Muito boa tarde a todos aqueles que nos estão a ouvir e que se juntam a nós nesta conferência hoje sobre temas de direito das sociedades comerciais, com a qual reiniciamos o ciclo de ações de formação contínua pós-férias judiciais. E na verdade não poderíamos iniciar de forma melhor, pois encontram-se aqui reunidos ao redor desta mesa virtual a alguns dos melhores especialistas em direito das sociedades. Por isso mesmo o meu penhorado agradecimento vai e desde já para os ilustres oradores, os senhores professores doutores António Menezes Cordeiro, Jorge Coutinho da Abreu, Maria de Fátima Ribeiro e Paulo de Tarso Domingos. Muito obrigado, senhores doutores, por terem aceito o meu convite e assim terem contribuído com a vossa distinta presença para a excelência do painel. Para moderar os trabalhos, contamos com a de igual modo honrosa presença do ilustre colega da comarca, o doutor Filipe Cercaralves, que é assistente convidado na Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde leciona as unidades curriculares de direito das sociedades comerciais e direito fiscal. É autor de diversos artigos nestas áreas do direito, sendo também membro associado da Direito das Sociedades em Revista, sendo também advogado com escritório em Braga. Senhor doutor Filipe Cercaralves, tem a palavra. Muito boa tarde. Eu gostaria de começar por comentar a excelentíssima senhora doutora Ana Sánchez, alisto colega, presidente da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, e naturalmente o nosso painel de oradores já devidamente referenciado, a excelentíssima senhora professora doutora Maria de Fácil Ribeiro, e os excelentíssimos senhores professores doutores António Menezes Rodeiro, Jorge Coutinho da Delegação e Paulo Tarso de Mendes. Estendo esta saudação viva também à doutora Isabel de Paiva, aqui quem nos acompanha, à nossa audiência e colegas que assistem à distância, que muito nos alegam com a sua presença, sempre ainda que virtual, como já vai sendo a panája dos tempos. Na verdade, a expressão moderador nas circunstâncias concretas subestima largamente o meu papel neste evento, mas a conferência é subordinada ao tema de direitos das sociedades comerciais e os nossos oradores encontram-se entre os maiores especialistas da língua portuguesa desta área de direito, podemos dizer isto sem qualquer hesitação, pelo que verdadeiramente eu sou aqui um anunciador. Na verdade, os nossos oradores dispensam a apresentação, trazem-nos tratamento de temas incontornáveis para a grande maioria dos praticantes, atento à centralidade das sociedades comerciais na economia contemporânea, enfim, o verdadeiro agente central do capitalismo. Dito isto, sem mais delongas, sugeria que entrássemos no que aqui nos trouxe e iniciássemos o nosso evento. Eu recordaria aos colegas e à audiência que podem ser colocadas questões no chat, que serão posteriormente apresentadas em momento de debate. É certo que nem todas poderão ser respondidas, faremos o melhor para acomodar as devidas pretensões. Convidaria o senhor professor doutor António Menezes Perdeiro a iniciar a sua intervenção, não sem antes uma pequena palavra de referenciação à audiência. O senhor professor tem uma recheidíssima vida dedicada ao direito. Permitir-me acto, o seu vasto currículo destaque apenas que é professor capitático da Universidade Católica Portuguesa, licença ilimitada e sem vencimento e da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que é atualmente, aliás, decana do Grupo de Ciência Jurídica e coordenador do Centro de Investigação em Direito Privado. É autor de centenas de publicações, das quais cumpre destacar, por exemplo, a sua tese de doutoramento, da boa fé no direito civil, e tratados manuais, comentários legislativos nas áreas do direito civil e, em especial, do direito das sociedades comerciais. É, aliás, diretor da revista do direito das sociedades comerciais. É também advogado inscrito desde 1980 e arco, com participação em mais de 200 processos, nacionais e internacionais. Propõe-se a refletir-se sobre o direito das sociedades, ontem, hoje e amanhã, com a sabedoria que a sua experiência necessariamente implica e tem agora, e por gentileza, a palavra. Senhor professor, por favor. Muito obrigado, senhor doutor Filipe Sequeira Alves. Eu queria começar por saudar a senhora doutora Ana Santos, felicitando-a pelo dinamismo que foi imprimindo e a agregação de entrada da Ordem dos Advogados. Saúdo as minhas colegas de painel, professor doutor Coutinho Abreu, professor doutor Maria Fátima Ribeiro, professor doutor Paulo Tarso Domingos, dizendo que é para mim uma honra estar-me com tão sábia companhia nesta intervenção. Saúdo todos os colegas que o estejam a ouvir, porventura a ver, eu não os vejo, imagino, enfim, um anfiteatro cheio de gente sabedora, provavelmente muitos deles eu já os conheço, aqui fica um abraço, para aqueles que eu pergunto ainda não conheça, aqui fica o meu muito gosto e muito honra em passar a conhecê-los. Parabéns ao tema que aqui nos vai ocupar, aparentemente é um tema romântico, não é um tema introdutório, deito às cidades, ontem, hoje e amanhã. Eu queria deixar aqui claro que estes temas românticos são temas muito úteis e estão cheios de consequências de ordem prática. Procurrei demonstrar algumas, enfim, todas. precisaria ter aqui um curso, pelo menos de um ano, para poder aprofundar todas as repercussões desta matéria. O direito das sociedades, é o direito que faça as sociedades, é uma ciência, não é? A ciência que estuda essa área jurídica. Ora, o direito das sociedades, para ser verdadeiramente uma ciência, tem que comportar soluções previsíveis para aquilo que lhe surge, não é? Uma ciência não é ciência se não conseguir prever o resultado dos seus fenómenos, digamos assim, das suas regras. E por isso nós temos que afinar o direito das sociedades, tornando o menos possível aleatório, o menos possível dependente, enfim, dos acasos, de pé de acaso ou concreto. Que tipo de ciência é esta? É fundamentalmente uma ciência privada. Uma ciência privada que derivou do direito das sociedades, do direito comercial. Todavia, meus amigos, eu queria deixar aqui claro que o direito das sociedades tem hoje uma autonomia dogmática muito marcada. Uma autonomia dogmática de tal maneira marcada que em certas áreas o direito das sociedades funciona mesmo como um direito comum. Por exemplo, ocorrem problemas na área das associações para as quais o Código Civil não tem solução. E normalmente, para esses problemas, o direito das sociedades tem solução. E portanto, parece-me perfeitamente legítimo importar soluções do direito das sociedades para o direito civil, enfim, feitas as necessárias verificações. Chamei-me a atenção para o facto do direito das sociedades ter uma importância muito grande entre nós. Os portugueses têm umas pequenas manias, não é? Quando tem um dinheirinho e compra uma casa. Se tem mais um dinheirinho e compra uma segunda casa e depois fazem uma sociedade. por isso nós, enfim, de acordo com números disponíveis, não temos qualquer coisa como 300 mil sociedades por cotas e quase 20 mil sociedades anónimas, não é? Se fizermos a proporção relativamente à Alemanha, não é? Enfim, é um país também desenvolvido, verificamos, por exemplo, que a Alemanha há qualquer coisa como 900 mil sociedades por cotas, não é? Só que a Alemanha tem cerca nove vezes a nossa população é bastante mais rica, não é? Portanto, percentualmente, nós portugueses gostamos muito de sociedades. Gostamos muito de sociedades, as sociedades têm toda uma problemática, só que nós juristas, nós advogados, muitas vezes, não nos ocupamos disso. Problemas de direitos das sociedades são resolvidos por contabilistas, pelos quais, aliás, eu tenho maior respeito e confesso com certo receio, não é verdade? Não pode ser. Questões jurídicas têm que ser resolvidas pelos juristas, não é? Portanto, os advogados têm de assumir esse nicho do mercado que é um nicho importante. E eu aproveito ainda para dizer, sou a todos os colegas mais jovens que me estejam a ouvir, que é frequente a afirmação ah, eu fui para direito que não gostava de matemática. Escutem uma coisa, meus amigos, um cérebro jurídico não tem nenhum problema com a matemática. É só pegar em números porque os números são mais fáceis do que as palavras, não é verdade? Portanto, qualquer jurista com o mínimo de aprendizagem consegue aceder àqueles temas de contabilidade, àqueles temas das contas das sociedades, é capaz de ler um balanço e por aí afora, não tem dificuldade nenhuma. Fica aqui, ouviso aos mais jovens, meus amigos, tenham nisto o mercado com a direita das sociedades, agarrem-no bem agarradinho porque têm um direito essa batalha. Ora bem, a direita das sociedades tem uma origem tripartida, eu vou recordar muito rapidamente esse aspecto e já vamos ver quais são as repercussões. Portanto, tem um primeiro pilar que é o velho contrato de societas, o contrato de sociedade que foi inventado em Roma no século I a.C., através dos juízes de boa-fé e esse contrato fundamentalmente custa do Código Civil ativo 980, é um contato com o qual duas ou mais pessoas cooperam para a obtenção de um resultado economicamente significativo e depois repartem os lucros por ele. O segundo pilar é a grande descoberta dos últimos 2 mil anos no direito, que é a personalidade coletiva, não é verdade? A humanidade descobriu o fogo, a humanidade descobriu a imprensa, são grandes descobertas, não é? E para nós a grande descoberta é realmente a personalidade coletiva. Porque através da personalidade coletiva nós, os juristas, conseguimos repercutir a nossa ciência, conseguimos repercutir as nossas soluções praticamente até ao infinito, a fazer um jogo de pessoas coletivas. Finalmente, o terceiro pilar são as companhias coloniais. As companhias coloniais permitiram juntar capitais, pequenos capitais, congregá-los e depois administrá-los e com isso conseguiu lucros que por vezes eram muito substanciais. São as três técnicas, digamos assim, os três pilares que hoje afloram no nosso direito das sociedades. Permitam-me, colegas, que sublinhei aqui um aspecto importante que é o seguinte. O direito das sociedades não surgiu de nenhum cérebro iluminado. O direito das sociedades foi surgindo ao longo do tempo, ao sabor das necessidades, ao sabor das crises, ao sabor, enfim, muitas vezes de subtilégios culturais que preparam. No direito das sociedades, geralmente as sociedades anualmente têm o grande papel do motor, digamos assim, ao polo em torno do qual esta matéria se foi desenvolvida. Isso é assim, de tal maneira que, por exemplo, a parte geral do nosso código das sociedades comerciais está praticamente virado para as sociedades anónimas. Muitas daquelas regras que já estão, pensam, por exemplo, nas garantias do capital na estabilização de bens aos sócios e por aí afora não fazem grande sentido em sociedades de pessoas e mesmo nas sociedades por cotas também têm um pouco pouco alcance em matéria de sociedades anónimas. E nós normalmente estudamos a matéria das sociedades anónimas e a partir daí decantamos o nosso direito das sociedades. O papel das sociedades, enfim, é por demais evidente. Já referi aqui as particularidades da nossa terra, mas hoje em dia podemos dizer que a riqueza mundial circula em torno da técnica do direito das sociedades e das sociedades. Ora bem, meus amigos, o que é que nós poderíamos dizer quanto à evolução do direito das sociedades ao longo do século XX e agora ao longo também já do século XXI, que já foi na sua terceira década? eu vou chamar a atenção para seis tópicos, seis tópicos úteis para conhecer. O primeiro tópico é da fiscalização. Inicialmente as sociedades tinham que ser autorizadas pelos governos, os governos faziam essa fiscalização, depois houve liberdade de constituição das sociedades, entre nós através da lei de 1867, a lei das sociedades anónimas, portanto a partir desse momento perguntou-se quem toma conta das sociedades, como é que é feita a fiscalização. Ora bem, historicamente nós temos aqui dois grandes métodos, métodos esses que de resto foram defendidos na nossa terra nos finais do século XIX, no março das crises, enfim, que então ocorreram, designadamente a crise de 1891, não é? Temos a técnica preconizada pelo doutor Batista de Sousa, conhecido como Luís Ponte de Carnachir, que apontava para uma fiscalização exterior, uma fiscalização administrativa, uma fiscalização do governo, e depois temos a técnica do então deputado José Benavides, que apontava para a necessidade de pôr no terreno uma fiscalização interna, através do Conselho Fiscal, na altura, através de esquemas de responsabilidade dos administradores. Ora bem, meus amigos, estas duas técnicas é um bocadinho como Platão e Aristópolis, não é? Elas vão-se contadorançando ao longo do tempo, prevalecendo hora uma ou outra, conforme as circunstâncias. Quando há crises, faz-se um apelo ao Estado, aí que nos acude ao Estado, quando tudo corre bem, ninguém quer o Estado para nada, então nessa altura vale a fiscalização interna. Podemos ainda avançar, que em sete setores mais sensíveis parece haver hoje um consenso que tem que haver uma fiscalização exterior, banca, seguros, enfim, valores mobiliários, as tais supervisões têm vindo a proliferar na nossa terra. Nos outros setores, digamos assim, mais inócuos, valem a fiscalização interna, através de órgãos de fiscalização e através da responsabilidade dos administradores. Um segundo pilar é a codificação, a codificação de direitos das sociedades. Os direitos das sociedades começaram a estar em sítio, como nos recordamos nos códigos comerciais e depois foi evoluindo, por aí fora, enfim, há várias soluções na Europa, temos leis na Alemanha, temos códigos das sociedades, códigos das sociedades comerciais, temos o código civil e tal, enfim, há várias soluções entre nós, como sabem, a prevalecer a ideia de um código das sociedades comerciais. O terceiro aspecto é a mobiliarização. Mobiliarização é o contágio do direito das sociedades pelo direito dos valores mobiliários. Há uma série de regras que constam do código das sociedades comerciais e que fazem justamente sentido em função dessa mobiliarização. Desinatamente, as informações, certas tutelas das minorias, certos direitos das minorias e por aí fora. Porquê? Ora bem, do meu ponto de vista, o direito das sociedades não visa uma realidade democrática. As sociedades, à partida, não são democráticas. Costuma-se dizer que as ações são todas iguais, mas os sócios não são. uma vez que se tiverem muitas ações, além do poder natural que lhes é de bem de terem mais votos, têm mais faculdades que são atribuídas pela lei. Isso é verdade. Todavia, sabe-se que sem uma proteção das minorias o mercado não funciona ou não funciona tão bem. Designadamente, não é possível atrair pequenas poupanças para o mercado. E por isso, enfim, esta mobilização vem interferir no direito das sociedades. Isto tem relevância prática que o Conselho da Tempo? Se nós verificamos que uma determinada sociedade tem um certo regime por causa do fenómeno da mobilização e explicamos também que no concreto esta sociedade não tem nada a ver com voos imobiliários, é natural que as normas tenham outro tipo de interpretação. Para bem, o quarto ponto é a europeização, portanto, a influência do direito europeu. Bem, sobre isso, talvez a Doutora Ana Santos quer onde este dia convocar um webinar, mas tem que prever vários dias. Para ele, eu chamaria apenas a atenção para o seguinte, em termos europeus, o que é que interessa? O que é que preocupa a Europa? Bem, fundamentalmente, que preocupa é a livre circulação. O grande objetivo da Europa era a livre circulação na construção do mercado na qual tudo pudesse circular. Ora, o haver direitos da sociedade particularizados em função dos Estados perturba essa livre circulação. Se eu quiser investir, por exemplo, na Hungria e me aparece um tipo de sociedades inescogitáveis, terão dificuldades em investir e terão, naturalmente, ser batido na concorrência pelas sociedades locais. Então, com esse aqui o problema, temos que arranjar um direito das sociedades uniformes para a Europa. Seria simples, através de regulamentos, não é verdade, fixar grandes sociedades obrigatórias para todos. Claro que na Europa nada é simples, o direito das sociedades tem uma forte componente histórico ou cultural, não é que cada Estado tem o seu direito, e isso já há muitos séculos, portanto, a única coisa que se consegue é uma certa aproximação através das tais diretrizes, não é? e o direito das sociedades será porventura das grandes áreas privadas aquele que maior interferência tem no campo do direito europeu. Poderíamos dizer que já que há um rancho, escrevi um livro que a gente deu muito trabalho a fazer sobre o direito das sociedades europeu e foi um fiasco, na Almeida se podia destruir uns quantos exemplos em parte, ninguém queria comprar nada daquilo. Fico um bocado surpreendido, admito que o livro fosse péssimo efetivamente, mas também ninguém pode considerar um livro péssimo sem o ler primeiro, não é verdade? E já que estou do que a lamentar-me também houve o livro que eu escrevi aqui há uns anos e que a Almeida não pediu autorização para destruir o que ninguém queria, que era a introdução ao direito da prestação das contas, bem ligado-se com aquela minha intervenção inicial sobre a acessibilidade que as contas têm para os juristas. Quinto aspecto é a anglo-saxonização, e eu digo anglo-saxonização para não usar o termo de americanização, não é? Poderia já ter aqui algum sentido, enfim, um pouco brejeiro, mas nós em direito respeitamos tudo, não é? a ter esses fenómenos de americanização. Bom, vamos ver, em que é que isso traduz? Traduz-se em vários aspectos, não é? Para já na adoção do modelo anglo-saxónico de fiscalização, toda a gente sabe que agora é na moda, vai haver uma comissão de auditoria, não é? Através, por exemplo, da prestação de contas, que foi contaminada pelos Estados Unidos, enfim, como sabemos, as sociedades na Europa financiam-se através da banca, nos Estados Unidos financiam-se através do mercado. E por isso, aquilo que interessa para uma contabilidade saudável na Europa é que se saiba qual é o ativo e qual é o passivo, quais são as garantias, digamos assim, que uma sociedade oferece aos seus credores bancários. Nos Estados Unidos isso não interessa tanto, o que interessa a uma investidora americana é saber se vai ganhar dinheiro. Portanto, o que interessa são as perspetivas de lucro. E por isso, a contabilidade, digamos assim, tipo americana é uma contabilidade mais flexível, não é? Isso vai tentar contabilizar o doelo, isso vai tentar contabilizar a hipótese da sociedade gerar lucros e por aí a forma. Bem, nós europeus gostamos muito de duas coisas que nascemos são conciliáveis, não é? Gostamos da boa segurança com os dois nos Estados sociais, não é? E gostamos de ganhar muito dinheiro como se ganha nos Estados Unidos, mas sem correr o risco que correm os americanos. Bem, enfim, isto tudo dito e somado, efetivamente, nós hoje em dia temos um tipo de contabilidade que vai um bocadinho ao encontro da contabilidade americana através dos instrumentos europeus, não é? Que depois foram captados para nós. Novamente, a doutora Ana Santos, se quiser aprofundar este assunto, se trata de prever um webinar só sobre esta matéria. Finalmente, a introdução de novos dados dogmáticos, não é? Quando se fala em corporate governance, em corporate finance, em compliance e por aí a fora, entra aqui todo o mundo, não é que nós, velhos juristas continentais, temos dificuldade em conceitualizar. Enfim, a matéria interessante é a matéria do futuro ou pelo menos é a matéria e isso seguramente demorece maior das atenções. Finalmente, o sexto pilar é a complexização do direito das sociedades. Bem, sabem que é fácil fazer profecias há 200 anos, não é importada de profetizar para acontecer há 200 anos, nessa altura as pessoas certamente que irão sorrir das minhas profecias. Há um livro muito curioso do Emílio Saldari que em 1900 escreveu Viagem ao Ano 2000. Então era a história de umas pessoas que eram congeladas para serem solicitadas no ano 2000 e então ele conta o que é que pensava que ia ser o ano 2000. É curioso que ele pensava que o ano 2000 ia ser um ano de paz, de sossego, a humanidade estava perfeitamente harmonizada e tal, e depois quando chegou ao aspecto científico enfim, está bastante aquém daquilo que nós fizemos. Portanto, parece que não estamos a atrasar no campo das ciências sociais, designadamente no direito, ao passo que no campo das ciências exatas. Enfim, avançamos a todo o vapor. Isto dito, não há dúvida nenhuma que cada vez mais há uma nossa sociedade que parece que está num fim de ciclo, toda a gente se lembra como é que o Império Romano acabou, uma burocracia asfixiante e nós vamos a caminho realmente de uma burocracia desse tipo. Nós, professores universitários, perdemos cada vez mais tempo a preencher formulários, exigências burocráticas, muitas das quais não fazem sentido. Eu, se na Faculdade de Direito de Lisboa quiser mudar uma disciplina do segundo para o terceiro ano, tenho que pedir uma acreditação, uma entidade que tem um nome bizarro que há três E's, que vão dar lá umas pessoas muito sabedoras, enfim, com o direito de respeito, todas estão por a perda de tempo. Mas, enfim, tendemos-se efetivamente para isso uma sociedade com uma muita complexização aumentam os produtos de transação e, portanto, nós, societaristas, temos que estar atentos a essa matéria. Ora bem, há ainda um aspecto para o qual quero chamar a vossa atenção, que é esse. No direito das sociedades, nós, à partida, tínhamos um aspecto que é o aspecto da cooperação entre as pessoas, portanto, isto vem, enfim, do contato de societas romano, e depois temos um aspecto de organização. Esse aspecto de organização vem-nos das sociedades coloniais e, naturalmente, da personalidade coletiva. São dois pedidos. Os princípios estão associados. Quando se faz uma sociedade o tempo que as pessoas querem cooperar entre si e, como querem cooperar entre si, então montam uma organização. Bem, só que, com a evolução do direito das sociedades, o elemento de organização veio a superar o elemento de cooperação. se nós pegarmos de uma grande anónima, não é só por brincadeira, podemos dizer que as pessoas estão ali para cooperar. As pessoas nem se conhecem, não é verdade? Compram as suas ações no mercado, não é? Seguem mais ou menos a evolução daquilo, esperam que haja um dividendo simpático, sobretudo, esperam revender as suas ações com uma boa mais-valia. Não chega a haver nenhuma cooperação. Então, o que é que manda? O que manda é a organização. Portanto, o elemento organização tem vindo a superar o elemento cooperação. e tem vindo a superar e tem valor próprio hoje em dia. Alguns fenómenos que serão incompreensíveis, digamos assim, para os nossos antepassados societaristas são, hoje em dia, óbvios e pacíficos. Por exemplo, ações próprias ou cotas próprias. Mas como é que pode haver ações próprias ou cotas próprias? Isto é a própria negação de uma cooperação. Aqui não há cooperação nenhuma. Aqui é uma técnica de organização. Ou então, sociedades unipessoais. Sociedades unipessoais é uma impossibilidade lógica. São sociedades unipessoais com o meu e o espelho. Também é uma... O que é que acontece aqui nestes dois fenómenos? O que acontece é que temos efetivamente uma técnica de organização e essa técnica de organização vai por si. Já não tem cooperação nenhuma. Tem apenas organização. Ora bem, podemos agora associar isso ao gosto que nós portugueses temos pelas sociedades. Não é verdade que faz uma sociedade com a mulher e com os filhos. Que em princípio não é nenhuma cooperação. Isso é aquela normal que há nas famílias, evidentemente. Aqui é uma técnica de organização. Vamos organizar aqui o nosso património em torno de uma sociedade que se traz-nos vantagens fiscais e traz-nos sobretudo vantagens de natureza bancária. Podemos de mais um pequeno passo imaginar as sociedades sem sócios. Uma sociedade pode não ter sócio. Comprou as cotas todas ou os sócios foram todos expulsos ou para e-farme. Enfim, há alguns estudos curiosos sobre essa matéria. Eu próprio já estudei qualquer coisa também sobre essa matéria. Enfim, é divertido e dá-nos a todos o que pensar. Evidentemente que é sempre possível mesmo numa sociedade anónima, sobretudo quando tem poucos sócios, restabelecer fenómenos de cooperação. Por exemplo, através de acordos parasociais. Só que, nessa eventualidade, a organização continua a estar lá. Ela continua a precisar. E para mexer na organização tenho que seguir determinadas regras formais que estão no Código das Sociedades Comerciais. Se eu fizerem informalmente, não são válidos. A boa fé, em certos casos, termos pode acudir, mas nem sempre. Por isso, é preciso que haja sempre juristas a seguir esta matéria. Quero ainda chamar a atenção para o facto de, dentro do universo das Sociedades Comerciais, certos vetores que nós tínhamos predquiridos estarem a desaparecer. Por exemplo, a limitação da responsabilidade. Me ensinaram, quando eu era pequeno, que as Cidades por Cotas tinham responsabilidade limitada. E eu próprio também comecei por dizer isso, porque já há muito tempo as pessoas tiveram o ousado de ser meus alunos. Hoje, a responsabilidade limitada das Cidades por Cotas é praticamente uma miragem. E porquê? Porque não há nenhum banco que empreste dinheiro em uma Cidade por Cotas sem pedir o aval dos sócios gerentes. Isso é limpinho. E por isso, numa situação que de resto é reforçada pela, digamos, decadência do registro comercial e, portanto, a responsabilidade das Cidades por Cotas tendo também a ser ilimitada. Já me dá atenção para o facto de, agora estamos no futuro, cada vez mais, se vir a intensificar uma supervisão europeia. Quanto a isso, o nosso país é extremamente vulnerável. é muito vulnerável porque não tem lastro, não tem lastro próprio. As nossas grandes sociedades desapareceram ou estão nas mãos do estrangeiro. É curioso, não é quem diria? Quando se procedeu à nacionalização afim das nossas grandes sociedades durante a Revolução de 1975, quem diria que a longo prazo o efeito era as sociedades passarem para o estrangeiro? Eu não estou a defender posições políticas nenhumas, às vezes, a política, cada vez percebo menos. Apenas queria chamar a atenção, isso suponho que é um facto, não é que a destruição daquilo que no meu tempo se chamava a burguesia nacional levou à sua substituição não pelo proletariado nacional, mas pela burguesia internacional. E por isso, hoje em dia, as nossas grandes sociedades são efetivamente estrangeiras. Nesses casos, foram vendidas, noutros casos, por causa da PT, foram dadas ou doadas, não se percebe bem que foi aquilo, e portanto, estamos nessa situação. Ora bem, nós não tendo efetivamente lastro próprio, peso económico próprio, evidentemente, estamos à mercê da tal supervisão europeia. eu não resisto aos meus amigos, vou dar aqui um exemplo que eu segui de perto, que era o problema das chamadas golden share, do Estado português, na falecida PT. Ora bem, o que é que dizia a Europa? O Estado português não podia ter golden share na PT, porque isso e é contra isto, e aqui, enfim, várias regras europeias. Eu não, o Estado português não podia, e realmente, com alegria geral, com escassíssimos protestos, aboliu-se essa golden share do Estado. Só que, se nós formos, por exemplo, à France Telecom, ou à Deutsche Telecom, justificamos que, quer uma, quer outra, tem esquemas que permitem aos respectivos Estados terem o controle das suas tecnológicas, não é? Quer dizer, os grandes podem, e nós não podemos. É injusto, não pode ser, é preciso protestar, os nossos governos iam se bater, os nossos deputados iam se bater, também ninguém quer saber de nada. Se falasse um bocadinho com os juristas e com as universidades, talvez tivessem aqui algum cheio. E quanto aos senhores aturados, os aturados têm que saber tudo, não é verdade? E, portanto, todos estes segredos não podem ser segredos para os advogados. Digamos que os pequenos espaços, como o nosso, não é? Perdem terreno num mundo globalizado de maneira elegante, dizer aquilo que eu disse à bocadinha, de maneira menos elegante. Realmente, chama a atenção para o facto de o direito das cidades estar na senda de uma crescente complexização. Já foi na burocraticização, temos leis especiais cada vez mais incontornáveis, aqui há alguns tempos, digamos assim, a pessoa que se debruçasse sobre o direito das cidades, mais ou menos acompanhava tudo aquilo que se ia fazendo. Hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que estuda o direito das cidades em geral, tem muita dificuldade em acompanhar aquilo que vem na banca, as possíveis diretrizes, não é? Diretrizes de execução, realmente, se pôr a fora, pôr a fora, aquilo é um mundo que nunca mais acaba, não é? E, portanto, meus amigos, jovens que me estão a ouvir, há aqui muito trabalhinho para todos os advogados, vale a pena estudar esta matéria. Bem, Sr. Dr. Filipe Secaralves, eu falei a toda velocidade, não é? Eu sei que me dirijo um público da elevada preparação que se não ainda tinha percebido nada, assim fico com a perspectiva que alguém tenha percebido alguma coisa, contivo, não é? E certamente vamos agora ouvir com muita atenção e muito mais proveito os ilustres colegas de painel que se vão seguir. Agradeço a todos a vossa atenção e fico às vossas ordens para responder a pergunta que se vão perceber no final. Muito obrigado. Sr. Professor, nós é que agradecemos a sua exposição cristalina e não obstante o ritmo acelerado, como aliás é acelerado o ritmo do direito das sociedades comerciais, como bem, foi destacando e portanto parece-me justamente adequada toda a sua exposição. Muito obrigado. Eu teria a ocasião agora de convidar o Sr. Professor Dr. Jorge Goutinho da Avel a juntar-se a nós no seguimento da exposição do Sr. Professor António Menezes Cordeiro o Sr. Professor Jorge Goutinho de Avel falar-nos sobre as competências da Assembleia Geral, um tema tão interessante quanto complexo. Permitir-me-á enfim uma breve nota de apresentação é dispensada e enfim correndo risco de injustiça que a brevidade sempre acabeca permite-me apenas destacar que o Sr. Professor é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra presidente da direção do Instituto de Direito das Empresas e do Trabalho um dos fundadores e diretor da Direito de Sociedades em Ruísta autor de uma vastíssima obra permito-me apenas destacar o manual para o curso de Direito Comercial com um volume dedicado às sociedades a coordenação do Código das Sociedades Comerciais em Comentário do Jardim e Décdico e enfim terá por gentileza a palavra para nos abordar este tema tão complexo tão presente na vida diária da sociedade porque ao fim e ao cabo diria eu ou não o Sr. Professor refutará as sociedades e nação dos sócios Sr. Professor tenha a bondade por favor Muito obrigado antes de mais deixem-me cumprimentar muito cordialmente a Dra. Ana Santos na direção da Ordem dos Advogados de Braga a quem agradeço também o amável convite que fez para eu estar aqui neste momento a falar-vos ao Dr. Filipe Cerqueira e Alves os meus agradecimentos também saudações igualmente para os meus colegas de painel o professor Menezes Cordeiro e os professores Paulo Tarso Domingos e Maria de Fátima Ribeiro e saudações evidentemente também para quem nos está a seguir à distância Ora bem o tema que eu propus intitula-se Competências da Assembleia Geral não é? O Dr. Cerqueira e Alves disse que as sociedades ainda são dos sócios não é? Sugeri Sugeri ah bom vamos ver se calhar não teremos grande oportunidade para ver mas por exemplo nas sociedades anónimas há uma tendência já antiga e relativamente estabilizada de transferência do poder societário não dos sócios para os administradores que não têm de ser e muitas vezes não são sócios bom mas se pudermos depois falar um pouco sobre isso falaremos Ora bem quanto 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 às competências da Assembleia Geral dos sócios mais propriamente mas vulgarmente confunde-se ou chama-se o tal o tal órgão de liberativo interno ou de formação de vontade da Assembleia Geral e não vem daí grande mal Ora bem falamos ou podemos falar antes de mais em competência legal imperativa isto é aquilo que tem de passar pelos sócios e que portanto não pode ser relegado para outros órgãos designadamente por via dos estatutos societários quanto a esta competência legal imperativa podemos dizer que há que há enfim há algumas coincidências no que deu respeito às sociedades precotas e às sociedades anónimas é delas que vou falar sobretudo e ao mesmo tempo ou logo ou para além de falar digamos assim das competências dos poderes propriamente ditos falarei eventualmente num caso ou noutro das consequências do incumprimento da observância da inobservância desses poderes ou do exercício desses poderes bom por exemplo segundo o artigo 35 do código das sociedades comerciais aplicável a sociedades precotas e anónimas já se sabe nos casos de perda da chamada perda de metade do capital social os sócios devem ser ouvidos têm de ser ouvidos a Assembleia Geral tem de ser convocada exatamente para decidirem alguma coisa sobre isso e nomeadamente para deliberarem sobre a possibilidade de dissolução da sociedade redução do capital ou então a realização de novas entradas pergunta-se e se não fizerem nada disto e se não aprovarem nenhuma proposta e se deliberarem não deliberarem sobre nenhum desses aspectos o que é que acontece nada isto quanto aos sócios agora o outro problema e um problema muito engraçado será e o que é que acontece ou pode acontecer aos administradores que façam nada depois dos sócios nada fazerem sobretudo tenham visto enfim isto é uma questão que vai vai estar aí seguramente em discussão o artigo 19 da diretiva da reestruturação da reestruturação e falências e tal mas sobretudo da reestruturação em que consagra o chamado dever dever dos administradores prevenirem e evitarem a insolvência sendo certo que quando se verifica tal perda de metade do capital podemos ter muitas vezes podemos ter já uma situação uma situação difícil ainda que não de insolvência propriamente dita mesmo naquela naquela espécie de insolvência especial que consiste em o passivo ser superior ao ativo bom outro exemplo fixação das remunerações dos gerentes cabe exclusivamente aos aos sócios ou mesmo se passa ao quase nas sociedades anónimas designadamente nas sociedades com sistema orgânico tradicional já se sabe compete à Assembleia Geral compete aos sócios deliberar fixar a remuneração ou então é uma comissão designada pelos sócios enfim nas sociedades com sistema dualístico não é bem assim mas é isto o principal se houver e tem havido e há na prática não há prática que não chega esta prática não chega muitas vezes aos tribunais mas se houver a fixação das remunerações por outra em que não os sócios pelo próprio órgão da administração que é frequentíssimo nas sociedades precóticas e também nas anónimas há aí um ou outro exemplo jurisprudencial nesse sentido o que é que acontece o que acontece é que essa fixação esse ato de fixação por outra em que não os sócios é um ato nulo porque contraria uma norma legal imperativa depois o problema é saber então estiveram aqui uns anos a trabalhar a gerir a administrar e tal tal e agora bom isso é outro problema depois um outro ponto que já foi referido na intervenção anterior tem que ver com a aquisição de cotas próprias pois a sociedade pode adquirir cotas de si própria e aquisição de ações próprias a sociedade anónima também o pode fazer enfim com alguns limites evidentemente isso nas sociedades anónimas com uma ou outra exceção nas sociedades por cota sem exceção isso tem de passar por deliberação dos sócios e já agora entre parênteses nas sociedades nas grandes sociedades anónimas por exemplo nos Estados Unidos é muito frequente como forma de remunerar ou remunerar melhor ou remunerar mais ou de favorecer mais certos acionistas é muito frequente é muito frequente adquirir adquirir as ações de sócios de alguns sócios e aí sem grande intervenção da Assembleia Geral aqui também tivemos exemplos lembra-se do PPN tinha uma prática de ok quem invistam compra em ações se isto não der grande coisa nós garantimos a compra a compra com um bom lucro e tal bom consequência se não passar pelos sócios nulidade outro exemplo estamos ainda na competência legal imperativa a destituição de gerentes e membros dos órgãos de fiscalizador tanto nas sociedades por cotas como nas sociedades anónimas claro descontando aqueles casos em que isso se pode fazer pelo tribunal designadamente cabe aos sócios não cabe ao órgão de administração ou a sócios não organicamente estabelecidos consequência se houver uma destituição por exemplo pelo órgão de administração teremos também atos nulos depois um outro ponto tem que ver com a propositura de ações contra gerentes sócios e fiscalizadores por exemplo ações de responsabilidade como se pode ver nos artigos 72 e seguintes quando a ação é proposta pela sociedade a propositura deve ser aprovada deve ser deliberada que a sociedade exatamente proponha essa ação se eu não fizer o que é que acontece ou antes se a administração em número suficiente quanto aos administradores designar um advogado e depois o advogado em nome da sociedade vai ao tribunal mas sem essa prévia deliberação o que é que acontece claro que há também já agora também há ações destas que podem ser propostas por sócios e por sócios minoritários nós estamos a falar disso estamos a falar da ação judicial da sociedade proposta pela sociedade bom aqui a consequência será já não nenhuma nulidade mas a ineficácia digamos que sobretudo com base nos artigos 260 1 e 409 1 salvo erro os administradores os administradores em geral membros do órgão de administração vinculam obrigam a sociedade quando pratiquem atos dentro dos poderes que a lei lhes confere e deve acrescentar-se ou permite conferir atendendo à primeira diretiva comunitária e portanto se neste caso se diz que a propositura de ação depende de prévia deliberação dos sócios então a administração quando propõe a ação contra outros administradores ou contra sócios ou coisa parecida sem essa prévia deliberação está a atuar fora dos poderes que a lei lhe confere ou permite conferir e portanto essa atuação será uma atuação ineficaz não produtora de efeitos relativamente à sociedade na jurisprudência tem citado a propósito de casos destes uma norma que é e tem aplicado e tem aplicado bem a meu ver a norma do artigo 29 do código de processo civil que diz assim se a parte estiver devidamente representada como estará-se dois ou três administradores no número suficiente para representar a sociedade a ação for proposta mediante mandatário judicial mas faltar alguma autorização ou deliberação exigida por lei é designado o prazo dentro do qual o representante deve obter a respectiva autorização ou deliberação suspendendo-se entretanto os termos da causa e se depois diz o número dois se não for sanada dentro do prazo essa falta o reo é absolvido da instância quando a autorização ou deliberação deve ser obtida pelo representante do voto bom isto portanto exemplos de de competência de competência legal imperativa já agora também e um último exemplo a distribuição de bens dos sócios mesmo a título de lucros e quando haja mesmo que haja lucros em sentido próprio bom isso tem de passar tem de ser deliberado a distribuição tem de ser deliberada pelos sócios não pode não pode ser por exemplo da só da administração a administração isso que terá claro que há a figura do adiantamento de lucros no caso das sociedades anónimas quando estatutos prevejam mas isso é a exceção bom passemos passemos à competência legal dispositiva também aqui se pode falar a propósito das sociedades por cotas e anónimas o que é isto significa simplesmente que os sócios têm competência para deliberar sobre certas matérias se os estatutos não previrem a competência alternativa ou acumulativa de outro órgão isto é se os estatutos nada disserem a esse respeito competa aos sócios deliberar também sobre determinadas matérias essa competência legal dispositiva está discriminada sobretudo a propósito das sociedades por cotas no artigo 246 número 2 mas também temos casos que agora não me interessa muito focar a propósito das sociedades anónimas referirei todavia dois ou três casos um disse no artigo 246 número 2 que compete aos sócios deliberar sobre a alienação ou oneração de imóveis alienação ou oneração ou locação de estabelecimento é curioso que não se diz lá nada sobre aquisição de imóveis sobre aquisição de estabelecimentos etc portanto parece que é mais fácil ou facilita-se a entrada de bens do que a saída e se calhar a perspectiva não está errada agora reparem isto é competência legal dispositiva compete aos sócios mas a lei permite que através dos estatutos ou de trem designadamente o órgão de administração que não os sócios tenham competência nessa matéria pergunta-se e se os gerentes de uma sociedade por cotas alienarem um imóvel da sociedade locarem outros passarem um estabelecimento da sociedade cuidiúris bom mais uma vez temos aqui um problema de eficácia já não de nulidade porque porque aqui os administradores não atuam dentro dos poderes que a lei lhes confere mas atuam dentro dos poderes que a lei lhes permite conferir exatamente porque a competência é dispositiva exatamente porque os estatutos podem prever essa competência para os administradores depois o segundo exemplo isto não acontece nas sociedades anónimas já agora isto é matéria perfeitamente da competência do conselho de administração é matéria de gestão da competência do conselho de administração aliás como se pode ver facilmente lendo o artigo 406 do próprio código das sociedades comerciais o outro exemplo que eu queria dar tem que ver com a subscrição ou aquisição de participações noutra sociedade e sua alienação mas sobretudo aquisição de participações noutra sociedade essa matéria está prevista inicialmente no artigo 11 número 4 e 5 a ideia é esta a ideia geral uma sociedade pode livremente salvo mas ressalvando a hipótese do estatuto de dizer coisa diversa pode livremente adquirir participações noutra sociedade com o mesmo objeto com o objeto idêntico àquele da sociedade adquirente depois diz se se tratar de aquisição de participações em sociedades com objeto diferente etc de responsabilidade limitada então será necessária a autorização estatutária ora bem essa norma do artigo 11 vale para todas as sociedades e portanto também para as sociedades por cotas e anónimas todavia nesse saldo 146 do código das sociedades é dito é dito que essas aquisições dependem da deliberação dos sócios pergunta-se e se não houver deliberação dos sócios mais uma vez estamos aqui perante um problema de eficácia eficácia digamos que a aquisição é eficaz quer por aquela ideia que eu há pouco referi de que interpretando a nossa lei de acordo com a diretiva segundo a qual portanto a sociedade os administradores vinculam a sociedade pelos atos praticados dentro dos poderes que a lei de conferir ou permite conferir e aqui permite conferir evidentemente aos administradores desde logo no artigo 11 número 4 e depois também no 246 quer pela ideia de que quando os administradores adquirem participações em sociedades com objeto diferente o que está em causa é essencialmente uma ultrapassagem do objeto bom mas hoje a ultrapassagem do objeto social não conduz a nenhuma nulidade o artigo 6 número 4 do código é claro nesse aspecto e por outro lado também em princípio não conduz a nenhuma ineficácia à não produção de efeito relativamente à sociedade é o que resulta do tal artigo 260 número 2 e 3 e do 409 e 2 e 3 em que se diz todavia que a sociedade pode opor à contraparte que de facto essa contraparte conhecia perfeitamente que o objeto da sociedade não tinha nada a ver com o ato que ela praticou com a sociedade e por outro lado é preciso que se prove que entretanto os sócios através de liberação não assumiram não ratificaram esse ato esse negócio esta é uma matéria interessante também na prática parece que não tem chegado muito aos tribunais mas é uma questão engraçada porque há muitas sociedades que quando têm disponibilidades financeiras e porque não querem ou não podem investir no próprio negócio e porque o investimento bancário ou os depósitos bancários etc pouco ou nada dão então adquirem ações designadamente não só mas designadamente na bolsa não é? e parece que não há grande consciência sobre o procedimento para se chegar aí para se fazer essas transações e as consequências que resultam depois dessas transações não darem grandes resultados claro que quando eu digo que há eficácia em princípio estes atos não são ineficazes não são oponíveis relativamente a terceiros isso é verdade mas isso também não quer dizer evidentemente que não haja sanções que não haja consequências nefastas para quem praticou esses atos mas isso nas relações internas Apósito do VPN também mais um parênteses aqui há uns anos uns aninhos já se vê não é? Alguém me perguntava ligado à administração de uma grande sociedade que tinha adquirido também umas ações e agora? Pois e agora? E agora? O que é que há a fazer? Tenham é cuidado com o evento as ações de responsabilidade contra vocês Bom em terceiro lugar fala-se em competência estatutária isto é competência atribuída aos sócios já não diretamente pela lei mas pelos estatutos Relativamente às sociedades percotas a lei é muito generosa o tal proeme do tal artigo 246 começa exatamente por dizer que os sócios têm competência para deliberar sobre os seguintes atos além de outros que a lei ou o contrato indicaram e portanto pode-se imaginar eu há bocadinho falei por exemplo que esse artigo não prevê expressamente a questão da aquisição de imóveis ou de estabelecimentos etc pode-se dizer nos estatutos de uma sociedade por cotas que a aquisição de imóveis ou de estabelecimentos pelo menos acima de certo valor depende de deliberação dos sócios que a contração do empréstimo bancário acima de certo valor depende de liberação dos sócios que o encerramento de estabelecimentos ou de secções da empresa societária depende de liberação dos sócios enfim tudo isso é possível agora mais uma vez se os administrativos se os gerentes fizerem algo disso sem pedirem a voz sem pedirem deliberação aos sócios pedirem-lhes bom há eficácia os atos são eficazes não são oponíveis a terceiros mais uma vez eles atuaram dentro dos poderes que a lei lhes confere e as limitações estatutárias dizem os artigos respectivos 260 e 419 para as sociedades anónimas as limitações estatutárias são inoponíveis exatamente a terceiros não prejudicam a eficácia desses atos quanto a esta competência estatutária o que se discute isto daria também para longas conversas não vou pensar nisso minimamente aliás eu já estou a chegar aos 30 minutos mas relativamente a isto discute-se sobretudo a propósito do artigo 373 número 2 e número 3 se os estatutos de uma sociedade anónima podem prever matérias assuntos de gestão sobre os quais a administração só poderá atuar depois de uma deliberação e uma deliberação autorizadora evidentemente dos sócios isto porque há aí o número 3 a dizer sobre qualquer coisa como isto eu agora não tenho aberto o código sobre matérias de gestão o sócio só podem deliberar a pedido do órgão de administração do conselho de administração coisa parecida e a maioria e a maioria e a maioria da doutrina incluindo aqui a nossa ilustre palestrante Maria de Fátima Ribeiro diz que isto é uma norma imperativa e portanto os estatutos não podem dizer que questões estratégicas investimentos de vulto não sei que e tal tal isso tem de passar pela 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 assembleia não senhora isso seria seria uma cláusula nula e alguma deliberação sobre essas matérias seria uma deliberação nula porque contrariam esta norma legal imperativa do número do artigo do artigo 323 não é bom eu não tenho essa opinião mas não vamos agora falar já agora mas já agora sem falar muito nas sociedades da manhã vai-se verificando já hoje a promoção de uma maior intervenção dos sócios na vida no funcionamento da sociedade das sociedades anónimas um marco importante a nível europeu é uma diretiva de 2017 a chamada diretiva dos direitos dos acionistas direitos dos acionistas a diretiva é de 2007 mas foi alterada e completada sobretudo completada acho que é mais rica é mais rico complemento a complementação do que do que o original por esta tal diretiva de 2017 e por exemplo aí se se vê por exemplo não se vê muito mas vê-se mais a importância por exemplo do sócio ou a possível importância dos sócios o poder dos sócios quanto à realização de negócios com partes relacionadas e por outro lado mas isso é para Portugal praticamente não conta temos uma grande tradição uma boa tradição a esse nível não quer dizer que tenhamos sido pioneiros nisso a propósito das remunerações em muitos sistemas europeus e nos Estados Unidos as remunerações são fixadas por membros da administração pelo órgão da administração etc etc agora essa diretiva vem dizer isso tem de passar não é a fixação propriamente mas as grandes linhas de fixação das remunerações têm de passar por deliberação dos sócios bom enfim é uma questão muito interessante o shareholderismo versus stakeholderismo etc a administração já agora deixem-me dizer só isto a administração problemas como este a administração deve atuar detenendo sobretudo ou visando a prosseguir os interesses dos sócios bom ou também de outros de outros sujeitos dos stakeholders etc mas mesmo quando se diz não é o shareholder value é o grande critério os administradores tal tal bom mas aí digamos assim o prosócios implica que os sócios tenham maior intervenção na vida da sociedade na administração na gestão da sociedade e aqui há também várias divisões etc etc portanto são questões que se estão a discutir hoje e enfim e vão continuar a discutir-se depois falo ainda aqui não só já o escrevi evidentemente sobretudo nos códigos nos volumes do código das sociedades comerciais em comentário nos artigos respectivos mas falo em competência legal facultativa para as sociedades para significar isto uma coisa muito importante é que independentemente da competência atribuída aos sócios da Assembleia Geral pela lei ou pelos estatutos os sócios podem deliberar têm uma grande margem de liberdade para decidir matérias de gestão isso resulta designadamente do artigo 259 que é um artigo dedicado à competência dos gerentes e onde se diz os gerentes devem praticar os atos que forem necessários ou convenientes para a realização do objeto social com respeito pelas deliberações do sócio ora bem não há nada de parecido nem é preciso invocar o tal artigo 373 número 3 não há nada de parecido nas sociedades anónimas evidentemente finalmente não temos competência legal facultativa nas sociedades anónimas mas temos uma outra competência que também daria pano para banho que é a chamada competência legal residual é engraçado isto parece que é uma novidade não sei se consciente ou inconsciente do legislador ou da lei portuguesa deixemos logo o legislador tem costas muito largas e nunca se sabe bem quem é o artigo o tal artigo 373 que fala das deliberações dos acionistas diz isto no número 2 os acionistas deliberam sobre as matérias que lhe são especialmente atribuídas pela lei ou pelo contrato pois aqui o contrato então com a tal interpretação ou restritiva dependente do número 3 e sobre portanto deliberam e sobre as que não estejam compreendidas nas atribuições de outros órgãos da sociedade isto é complicado saber que outros assuntos são esses que não estão na competência dos órgãos nem dos sócios nem do órgão de organização nem do órgão de fiscalização bom mas eu entendo bom e temos esta norma já agora se depois surgir alguma pergunta talvez possa eu dar um ou outro exemplo mas já agora nós temos esta norma que deve ser aproveitada e que deve ser estudada em vez de e é aquilo que eu tenho verificado em vários casos em vez de copiar importar da Alemanha a chamada tese ou as teses das competências implícitas ou da competência não escrita dos sócios porque nós copiámos copiámos o 373 número 3 é uma cópia de uma norma alemã pois mas essa norma alemã está lá equivalente paralelo a este 373 não tem nada de parecido e portanto há coisas que não se deve importar os alemães produzem umas coisas boas e tal mas mesmo quando são boas para lá pode ser que não sejam necessárias ou convenientes cá e assim termino e muito obrigado pela atenção muito obrigado pela sua apresentação pela sua palestra enfim perspicaz e pertinente com a sua panagem para quem tenha felicidade de eu ouvir eu teria agora um particular gosto de anunciar a senhora professora doutora Maria de Fátima de Ribeiro não posso deixar de a saudar com especial alegria tendo sido minha professora orientadora já em mais de uma ocasião em trabalhos académicos sempre com satisfação que eu vejo e permitam-me destacar que a senhora professora Maria de Fátima de Ribeiro é professora associada da Faculdade de Direito da Escola do Porto da Universidade Católica Portuguesa onde coordena cursos com frentes de grau e pós-graduações como o mestrado em Direito ou por exemplo a pós-graduação em Direito das Sociedades Comerciais é autora e coordenadora de diversas publicações entre outros assuntos sobre sociedades comerciais sociedades esportivas e insolvência não podendo deixar de destacar aqui até pelo tema que nos traz a sua dissertação de autormente publicada contigo a tutela dos criadores de sociedade por cotas e a desconsideração da personalidade jurídica é também árbitro em diversos tribunais arbitrais no âmbito da arbitragem voluntária necessária bem como no Tribunal Arbitral do Desporto proponho apresentar reflexões sobre a descapitalização das sociedades e a desconsideração da personalidade jurídica é um tema que certamente interessará muitíssimo a nossa audiência já aqui fomos fazendo referência ao longo desta tarde às tradições portuguesas do direito das sociedades e se calhar a descapitalização pode ser uma delas e tem por favor a palavra muito obrigado muito obrigada pela apresentação eu começo por cumprimentar a delegação de Braga da Ordem dos Advogados na senhora da sua presidenta a sua doutora Ana Santos a quem agradeço o convite que me foi endereçado para participar nestas conferências cumprimento também os meus colegas de painel que muito estimo e admiro o professor Menezes Cordeiro o professor Coutinho de Abreu o professor Paulo Tarso de Migos são pessoas cuja obra sempre me inspira e acompanho e apesar de obviamente haver alguns pontos de discordância neste ou naquele aspecto o que aliás é comum eu penso a todos os presentes e a todos aqueles que estudam o direito da sociedade cumprimento também o doutor Filipe Serqueira Alves nosso moderador que realmente já vou conhecendo há muitos anos e a cuja evolução tenho assistido muito de perto como foi aqui dito cumprimento ainda todos aqueles que estão a tirar um fim de tarde para nos ouvirem nos acompanharem todos os que se interessam por estes temas do direito das sociedades o tema que aqui me traz é de facto um tema que pode gerar muita discussão e muita falta de consenso relativamente a todos os colegas que nos estão a ouvir e a todos os meus colegas até de conferências os meus colegas conferencistas e até antes de entrar no tratamento do tema vou-me permitir citar os meus os oradores que me precederam desde logo o Sr. Menezes Correiro quando diz que o direito é uma ciência e para ser uma ciência porque se trata de uma ciência tem de haver soluções previsíveis e portanto tem de conter soluções previsíveis e deve ser o menos possível aleatório e eu subscrevo inteiramente esta opinião e ainda gostava de citar que acaba de nos dizer que há coisas que não se devem importar da Alemanha apesar de eventualmente funcionarem muito bem nesse país e de fazerem todo sentido nesse país eu já vou explicar porque digo isto ora bem eu vim aqui como disse há pouco agora iniciando a minha apresentação falar da descapitalização dos dados comerciais e desconsideração da personalidade jurídica e e a começar eu vou já tirar este site só vai ser importante em alguns pontos para acompanhar por distinguir desconsideração da personalidade jurídica de imputação e desconsideração da personalidade jurídica de responsabilidade ou para efeitos de responsabilidade e em que é que se distinguem a desconsideração da personalidade jurídica para efeitos de imputação existe ou normalmente recorre-se a este mecanismo a esse nível para o efeito de imputar aos sócios atos conhecimentos características que seriam da sociedade e vice-versa porque a desconsideração pode inverter-se ou seja pode funcionar em sentido inverso eu vou dar um exemplo muito simples daqueles que são ensinados nos bancos de escola imaginemos que eu estou obrigada a não concorrer em virtude de um desfaz eu fui o trespassante de um estabelecimento comercial sabendo que estou obrigada a não exercer essa concorrência abro um estabelecimento comercial do mesmo ramo passado os oito dias na mesma rua mas não sou eu quem vai explorar essa atividade eu constituo uma sociedade comercial que o vai fazer nestes casos é frequente a nossa jurisprudência e a nossa doutrina nisso concorda desconsiderar a personalidade jurídica desta sociedade para efeitos de imputação portanto se imputar à sociedade peço desculpa estava aqui ao sócio o exercício daquela atividade concorrente bom para efeitos de responsabilidade o que é que se pretende o que se pretende normalmente é tutela dos criadores sociais naquele sentido de os criadores sociais podem satisfazer-se em determinados tipos societários como sociedade de cotas e sociedade anónima exclusivamente por recurso com recurso ao património dos sócios da sociedade desculpem portanto não podem em caso algum enfim apesar das exceções que aqui vou referir executar o património dos sócios este mecanismo permitiria em determinadas situações em determinados grupos de casos optou-se e existe este tipo de sistematização no fundo exercer os seus direitos não só relativamente ao património da sociedade mas também relativamente ao património dos sócios ou pelo menos ao património de determinados sócios existe desde logo grande divergência relativamente ao fundamento que se possa invocar para a desconsideração da personalidade jurídica para efeitos de responsabilidade desde logo por exemplo será abuso do direito o fundamento penso que na nossa doutrina na doutrina portuguesa o abuso do direito é capaz de ser aquele fundamento a que mais se recorre que mais se invoca desde logo o abuso do direito claro o objetivo e talvez o abuso do direito de uma perspectiva institucional o abuso relativamente à pessoa coletiva sociedade comercial a verdade a verdade é que em concreto as mais das vezes aquilo que está em causa é o abuso na invocação das normas que permitem ao sócio defender-se através das regras da limitação da responsabilidade ou seja da invocação nomeadamente do artigo 197 número 3 ou 271 do código das sociedades fica a questão será que há na desconsideração para efeitos de responsabilidade pode estar em causa o abuso do instituto de pessoa coletiva no caso de sociedade comercial ou o que está em causa é o abuso do direito de invocar a limitação da responsabilidade pode ser mais isso há aqui várias questões discutidas e discutíveis depois ainda outra 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 questão outro tipo de fundamento é as teorias da consideração do fim da norma aplicável ou das normas aplicáveis recorre-se a estas teorias até sobretudo para efeitos de desconsideração na importação mas também da responsabilidade será que se deve aplicar determinada norma ou aquela norma uma vez que a sua raça não é permitida por execução daquele resultado e portanto nas teorias da aplicação da norma afasta-se a aplicação de uma determinada norma quando o resultado que ela conduz não seria o resultado que subjaz a essa norma finalmente ainda se aponta como fundamento para o recurso à desconsideração da autoridade jurídica sobretudo para efeitos de responsabilidade o Instituto da Responsabilidade Cível gostava de notar vou deixar aqui uma pequena nota às vezes recorre-se ao Instituto da Responsabilidade Cível com origem no próprio abuso de direito como sabemos o artigo 334 do Código Civil não tem uma eficácia tem essencialmente enfim uma eficácia preclusiva digamos impeditiva mas também pode fazer nascer o ilícito a prática de um ato em abuso do direito do qual pode recorrer a responsabilidade civil e muitas vezes na fundamentação da desconsideração da jurídica há uma interpenetração entre o recurso à figura do abuso do direito e à figura ao Instituto da Responsabilidade Civil depois ainda peço desculpa quais os grupos de casos de desconsideração para efeitos de responsabilidade bom não há uma 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 sistematização única portanto cada autor basicamente apresenta a sua própria sistematização este tipo de sistematização é importado de outros quadrantes mas entre nós eu diria e enfim isto foi evoluindo costuma falar-se enfim tentando a reencontrar aqui um denominador comum mínimo das situações de controle da sociedade por um sócio eu devia dizer que este foi o primeiro grande grupo de casos na Europa de aplicação da desconsideração da personagem jurídica para efeitos de responsabilidade o resto diz-se que o primeiro caso de aplicação do mecanismo no continente europeu terá sido o caso de Salomón nos finais do século XIX no Reino Unido é verdade em primeira instância foi desconsiderar a personagem jurídica depois a House of Lords já não adotou a mesma solução mas tratou-se de uma situação em que um senhor Salomón que tinha vários filhos constituiu uma sociedade para a qual transferiu o seu negócio que era pujante e depois passou a não ser e a sociedade era constituída por ele e os seus nove filhos foram oito ou nove e o tribunal entendeu que no fundo não se tratava verdadeiramente de uma sociedade porque essa sociedade era controlada inteiramente por um sócio e esse facto justificava que ele respondesse pelas obrigações da sociedade e portanto que não se respeitasse o princípio da limitação da responsabilidade hoje em dia como se pode imaginar este grupo de casos perdeu boa parte da sua importância do seu significado porque como já aqui foi dito tem-se evoluído e evoluído muito no sentido da unipessoalidade em quase todos os ordenamentos jurídicos são hoje permitidas as sociedades unipessoais em Portugal temos a sociedade unipessoal por cotas e até no caso das sociedades anónimas há uma situação de unipessoalidade legalmente permitida e portanto não faria sentido o legislador admitir que se constituísse uma sociedade de responsabilidade limitada só com um sócio e depois retirar que se retirasse o benefício da responsabilidade porque a sociedade é controlada por esse sócio portanto este grupo de casos quase deixou de o ser embora subsista ainda um nicho eu diria residual para as situações de coligação de sociedades nomeadamente nas relações de domínio simples nas relações de domínio simples há uma parte da doutrina portuguesa identificada que defende que uma vez que nas relações de domínio total se prevê nomeado mesmo no artigo 501 uma situação de responsabilidade da sociedade totalmente dominante pelas dívidas da sociedade totalmente dominada e eu estou a sintetizar bastante e nas relações de domínio simples os artigos 486 e seguintes nada prevê no mesmo sentido haveria aqui uma lacuna e portanto em síntese seria de aplicar analogicamente a solução do artigo 501 embora eu não veja os mesmos autores defenderem que pode ser aplicada analogicamente o artigo 503 o que me faz colocar algumas reticências à possibilidade de entendermos que existe aqui uma analogia sequer para ser sincera nem sequer vejo lacuna porque me parece que o artigo 83 do que falaremos adiante permite responder a esta situação ou esta eventual necessidade de tutela dos interesses dos credores da sociedade dominada na relação do município depois ainda temos o outro grupo de casos da subcapitalização estou aqui a entrar em terreno que é muito pisado pelo seu professor Paulo Tarso Domingos já tivemos oportunidade de discutir muitas vezes estas situações em conferências e outro tipo de iniciativas eu vou só sinteticamente explicar em que consiste esta subcapitalização porque não é isso que nos traz aqui hoje mas trata-se essencialmente para efeitos de desconsideração subcapitalização material e enfim fazendo uma síntese eu diria que seriam as situações em que os sócios colocam à disposição da sociedade ou ao dispor da sociedade meios de financiamento manifestamente insuficientes tendo em conta o objeto que a sociedade se propõe prosseguir isto é um tema de grande complexidade mas enfim estou a tentar trazer aqui o essencial só desta noção de subcapitalização nestes casos defende-se entre nós o recurso à desconsideração da personalidade jurídica para a tutela dos credores sociais e eu confesso que tenho muitas reticências relativamente ao recurso à desconsideração nestes casos porque me parece claramente embora não seja uma gestora ou especialista em gestão que gerir é exatamente utilizar os meios disponíveis para a persecução dos fins se isso não é gerir não sei o que seja e portanto o gestor ou órgão de gestão o gerente o administrador tem o dever de perante uma situação na qual não existem meios suficientes comunicar aos sócios isso mesmo e se os sócios nada fazem também aqui já remetendo para a exposição do professor Coutinho de Abreu por exemplo nomeadamente quanto ao artigo 35 então obviamente não restará a este gerente ou administrador outra solução que não apresentar a sociedade à insolvência porque rapidamente ela se tornará insolvente também recordo que este problema é menos problema do que parece relativamente por exemplo às sociedades por cotas porque como já foi aqui dito o professor Mendes Cordeiro obviamente uma sociedade por cotas subcapitalizada mesmo sem estar subcapitalizada passa por isto mas subcapitalizada não tem a menor possibilidade de recurso ao crédito sem que haja garantia pessoal dos sócios para a obtenção desse crédito e então aí já não estaremos num caso claro de subcapitalização porque os sócios indiretamente acabam por prover ao financiamento da sociedade bom passando à mistura de patrimónios também tenho que fazer aqui um pequeno esclarecimento para efeitos de desconsideração da personalidade jurídica não é qualquer ato de ingerência no património da sociedade por parte de um sócio que justifica que se fale de desconsideração da personalidade jurídica porquê? precisamente porque o direito positivo português coloca ao nosso dispor regras soluções para essas situações nomeadamente regras que já se falou também aqui hoje como as regras relativas à intangibilidade do capital social vamos dizer isto aqui entre aspas e que levam a que se um sócio indevidamente recebe bens quantias que não lhe sejam entregues disponibilizadas a título de lucro distribuível e após deliberação na Assembleia Geral já foi aqui referido sobre o artigo W então nomeadamente o artigo 34 obrigará a que o sócio devolva essas quantias esses bens à sociedade mas não é disso que se trata é que existem situações no âmbito das quais essa solução não é suficiente ou não é solução nomeadamente quando este tipo de ingerência atinge um tal nível que já não é possível identificar os movimentos específicos de mistura patrimonial e de ingerência no património e portanto também já não é possível quantificar aquilo que deveria estar no património da sociedade e não está estar no património de sócio ou de pessoa por exemplo especialmente relacionada com esse sócio nomeadamente outra sociedade por ele constituída e aí de facto só aquilo que podemos chamar de desconsideração da personalidade jurídica pode levar a esta solução eu não sei se chamam isto de desconsideração da personalidade jurídica e aqui explico aquilo que eu disse há pouco relativamente à afirmação de Supressão Coutinho de Abreu e à importação da Alemanha na Alemanha até pode fazer sentido chamar a esta solução de desconsideração da personalidade jurídica porquê? Porque no Ordenamento Jurídico Alemão as sociedades o tipo societário equivalente à nossa sociedade num coletivo não tem personalidade jurídica portanto existe personalidade jurídica baixadas por cotas e anónimas e se o que faz a doutrina alemã e os tribunais alemães é chamam de desconsiderar a personalidade jurídica de uma sociedade por cotas essencialmente nas sociedades anónimas esse fenómeno é raríssimo pelo menos na Alemanha e nos tribunais alemães chamam de desconsideração da personalidade jurídica porque se disserem que não está em causa já não existe personalidade jurídica a regra que vão chamar a aplicar é a regra da equivalente à nossa sociedade a sociedade num coletivo que determina que na insuficiência do património da sociedade responde o património dos sócios e portanto aí faz sentido vão chamar uma regra que existe para sociedades sem personalidade jurídica ora nós não podemos dizer o mesmo porque se pretendemos aplicar aqui a regra que nas sociedades anónimas coletivas determina a responsabilidade dos sócios não estamos a aplicar uma regra que existe para sociedades sem personalidade jurídica porque as nossas sociedades anónimas coletivas têm personalidade jurídica portanto aquilo que nós estamos a desconsiderar cá e lá é o princípio da responsabilidade limitada é isso que se está a desconsiderar ou estamos a tentar impedir que um sócio possa invocar a seu favor a norma que determina que os credores só podem executar o património da sociedade para se satisfazer bom isto posto vamos então aquilo que aqui nos trouxe que é a descapitalização o que é a descapitalização digamos que é o grupo de casos mais recente o mais jovem destes todos historicamente foi o último a surgir foi sobretudo criado alimentado pela jurisprudência dos tribunais superiores do BGH do Supremo Tribunal Alemão que lhe chama Existence Fernichtung ou seja comportamentos dos sócios que atentam vou dizer assim numa tradução muito literal contra a existência da sociedade ou põe em causa a existência ou subsistência da sociedade e esta descapitalização significaria no fundo que os sócios de uma sociedade retiram dela bens do seu património oportunidades de negócios trabalhadores que desviam para si ou normalmente para outra sociedade da qual eles próprios são sócios são sócios isso não são eles são os cônjuges são familiares enfim são pessoas da sua confiança portanto no fundo há uma despatrimonialização se quisermos talvez seja em termos linguísticos mais corretos há uma despatrimonialização da sociedade e esses bens de alguma forma acabam por vir a beneficiar os sócios autores deste tipo de atos porque indiretamente eles vão beneficiar desses ativos que são transferidos para outra entidade da qual eles participam ora bem antes ainda de falarmos das soluções para a descapitalização eu gostaria de fazer aqui um pequeno parênteses já se percebeu há pouco quando eu falei da subcapitalização e até da mistura de patrimónios que temos de ter aqui um particular cuidado porque na desconsideração da personalidade jurídica só se visa responsabilizar os sócios porque retirando-se o véu da personalidade jurídica ou diria eu da autonomia patrimonial se quiserem eu acho que é mais preciso o que encontramos é o seu substrato pessoal e portanto os sócios responderiam pelas vidas da sociedade gerentes e administradores não constituem o seu substrato pessoal e isto para esclarecer algumas dificuldades que eu penso que a nossa doutrina e até a nossa jurisprudência começou por demonstrar mas não era só a nossa penso que isso surgiu também noutros países que é a dificuldade em separar claramente as águas tentando distinguir o que é uma atuação de gerente e administrador do que é uma atuação de sócios porquê? porque uma coisa é responsabilidade de gerentes e administradores e outra coisa é responsabilidade de sócios pela desconsideração da personalidade jurídica este problema agrava-se por causa das dificuldades que resultam do facto de nós usarmos muito frequentemente a expressão sócio-gerente que penso que no qual as chaves comitais é só existe uma vez não sei se existe a figura do sócio-gerente se podemos dizer que existe a figura do sócio-gerente aprovada é que socialmente nós usamos muito a expressão sócio-gerente e com isto queremos dizer que se trata de uma pessoa que é simultaneamente sócio e simultaneamente gerente mas o facto de a mesma pessoa ser sócio e ser gerente não pode levar-nos a confundir os atos que ela pratica na qualidade sócio e os atos que ela pratica na qualidade de gerente e portanto aqueles atos que ela só pode praticar na qualidade de gerente nomeadamente representação e gestão são-lhe importados enquanto gerente e deve ser responsabilizado por eles enquanto gerente e aqueles que ele pode praticar enquanto sócio ou não podia praticar mas praticou na qualidade de sócio são-lhe importados a outro nível e terão outras consequências gostava ainda de também dizer que aqui há alguma dificuldade porque nós temos também muitas vezes sócios que são no fundo administradores de facto sobretudo gerentes de facto ou seja encontramos muitas vezes sócios que nós pretendemos responsabilizar enquanto sócios mas que de facto facilmente responsabilizaríamos enquanto gerentes de facto e hoje em dia penso que não haverá grande dificuldade em conseguir a responsabilização de um sócio que atua como um gerente de facto ou como um administrador de facto a nossa doutrina a nossa boa doutrina já explorou bastante a questão do administrador de facto é uma figura que já está bastante tratada e bem tratada e penso que os nossos tribunais não hoje em dia não levantam nenhum óbice nenhuma enorme dificuldade a considerar um sócio como gerente ou administrador de facto eu penso que até nas cidades por cotas eventualmente será mais fácil porque efetivamente há muitas vezes nós sabemos uma grande intromissão na gerência da sociedade e como também já foi aqui referido muitas vezes trata-se de uma pessoa que tem como sócios o seu conjo e dois ou três filhos e portanto é o negócio daquela pessoa e a pessoa interfere diretamente na gestão da sociedade embora muitas vezes até para salvaguardar responsabilidades tenha optado por ter como gerente ou indicar como gerente uma pessoa que na verdade de facto não é bom avançando agora peço desculpa porquê que eu sou algo conservadora relativamente ao recurso à desconsideração da personalidade jurídica cuidados então vou remeter para a primeira citação que aqui fiz em que eu parafraseei o seu professor Néstor Corleiro de facto o direito tem que ser uma ciência de soluções previsíveis e o menos possível aleatórias porque nós a segurança jurídica a segurança jurídica são um valor que anda a par e passa com o valor da justiça não é e portanto parece que há algumas dificuldades que apresentam o recurso à desconsideração da personalidade jurídica desde logo a ausência de consagração legal expressa e portanto é necessariamente de aplicação subsidiária quando existe uma norma de direito positivo que nos ofereça uma solução para aquele caso depois porque existe alguma falta de consenso quanto à fundamentação dogmática que eu já sei aqui dito depois também por causa da tal insegurança e casuísmo uma vez que é absolutamente imprevisível sabemos quando o tribunal vai ou não acolher este mecanismo e nós temos de facto na nossa jurisprudência sobretudo os tribunais superiores e sobretudo quando chegamos por exemplo ao caso do Supremo Tribunal de Justiça muitas reservas relativamente à aplicação deste mecanismo e depois ainda porque existem enormes riscos associados ao afastamento casuístico do princípio da limitação da responsabilidade dos sócios hoje em dia já não faltam obras de relevo nomeadamente dos Estados Unidos mas até também da doutrina europeia que nos chamam a repensar a importância do princípio da limitação da responsabilidade dos sócios e as consequências muito nefastas que pode ter para a economia mundial a insegurança ou pormos em causa o princípio da limitação da responsabilidade dos sócios então isto posto vamos optar ou vamos ver em primeira linha quais são as regras de direito positivo que nos permitem responder a questões como aquelas que eu aqui trouxe desde logo o artigo 6 do artigo 610 do código civil ou seja eu sou conservadora relativamente à interpretação do artigo 6 considero que o artigo 6 é uma norma que consagra o princípio da especialidade lucrativo das sociedades comerciais e portanto os atos da sociedade contrários ao seu fim lucrativos são nulos a meu ver e esta é uma norma de proteção de criadores sociais como veremos mais à frente em meu entender depois ainda mesmo que assim se não entenda eu penso que o artigo 610 do código civil que consagra a nossa velha e boa impugnação pauliana sempre permite dar resposta a muitas destas situações os atos de descapitalização são normalmente atos praticados por pessoas por gerentes e administradores porque se forem praticados por sócios sem poder de representação eles não vão poder vincular a sociedade e isto também gostaria de deixar claro portanto são atos normalmente gerentes e administradores embora obviamente possa haver influência de sócios e até participação de sócios já falaremos disso mas estes atos até porque violam o fim lucrativo são nulos ou pelo menos mesmo que assim se não entenda porque nós sabemos que a nossa doutrina existe também um nicho doutrinal para a interpretação do artigo 6 que entende que o fim lucrativo não limita a capacidade da sociedade não é um fim que define essa capacidade mesmo que assim se não entenda a impugnação pauliana sempre permitiria pôr em causa a generalidade dos atos praticados no âmbito da chamada de capitalização temos também o 34 que obviaria os sócios a restituir à sociedade os bens que direto ou indiretamente nomeadamente através de uma entreposta sociedade tenham recebido com violação das regras legais e portanto temos também esta solução temos ainda se porventura as sociedades capitalizadas tiverem processo de insolvência ela estará necessariamente insolvente porque está aqui em causa a tutela de credores que já não conseguem satisfazer-se com o património da sociedade e se tivermos no âmbito do processo de insolvência temos em alternativa a própria resolução em benefício da massa insolvente eu penso generosamente prevista nos artigos 120 e 121 do CIR chamo a atenção nomeadamente para as alinhas B e H que permitem enfrentar este tipo de atos característicos da descapitalização temos ainda o artigo 311 do Código Federal Industrial sempre que a nova sociedade detida direta ou indiretamente pelos mesmos sócios pratique atos de concorrência contrários às normas e os honestos nos casos que eu tenho encontrado nomeadamente em tribunais e não só mas tenho encontrado normalmente a sociedade interessante constituída apresenta-se no mercado como a nova sociedade a antiga não sei que ainda existe e que continua efetivamente e isto podem ser considerados atos de concorrência desleal e isto gera obrigação de imunizar e obrigação de imunizar tendo em conta não só os danos causados mas até o lucro nós sabemos que esta obrigação de imunizar de 247 do CPI até é uma daquelas normas das quais no nosso ordenamento jurídico se ultrapassa a função recercitória da responsabilidade civil e temos eu diria até quase em primeira linha e simultaneamente a responsabilidade dos gerentes e administradores obviamente porque não pode haver desvio de bens ativos e oportunidades de negócio para outra sociedade sem estarem implicados os gerentes administradores que se não praticam os atos pelo menos têm de não ter intervindo no sentido de evitar a prática desses atos portanto está sempre em causa a violação do dever de cuidado e de lealdade e eu não tenho dúvidas que existe esta responsabilidade e de que até pode existir responsabilidade direta para os gerentes sociais tendo sido violada a norma de proteção por exemplo como o artigo 6 porque a nossa doutrina eu diria maioritariamente considera o artigo 6 de norma de proteção e os sócios bom os sócios se efetivamente conseguem pela maioria que dispõem e por uma conjunto de outras circunstâncias que estão aqui descritas relativamente à qualificação do sócio como sócio controlador se o sócio se encontra nesta situação de sócio controlador ele será solidariamente responsável com os gerentes ou administradores obviamente tem é de estar verificados estes pressupostos depois se for preciso debatê-los eu como não quero ultrapassar muito o meu tempo deixo isso para a fase da discussão temos ainda necessariamente como eu disse há pouco a sociedade descapitalizada estará insolvente e havendo processo de insolvência temos obviamente recurso ao instituto de insolvência culposa e da responsabilidade pela insolvência culposa atenção porque o artigo 18 do CIR impõe ao dovedor que requeira a declaração de insolvência num prazo apertado 30 dias a partir do momento em que sabia ou devia saber que a sociedade estava insolvente e os gerentes administradores têm a obrigação de saber tão cedo quanto possível o 189 do CIR consagra então esta responsabilidade pela insolvência culposa que leva à condenação das pessoas afetadas a indizarem os credores o dovedor declarar isso no montante dos que eles não satisfeitos existe tal um licenso quanto à interpretação desta norma também não vou explorar isso aqui podemos deixar isso para a fase da discussão e lembro ainda que nos casos da sociedade ser unipessoal ainda temos a responsabilidade do sócio único prevista no artigo 84 expressamente prevista sobretudo nos casos em que o património da sociedade não foi afetado ao cumprimento das respectivas obrigações gostava só e para finalizar deixar aqui uma nota brevíssima o BDA que eu lhes disse há pouco que o BDA foi a instituição que mais contribuiu para a criação deste grupo de casos é que se não tivéssemos visto um software houve uns 4 ou 5 acordos dos quais no âmbito dos quais a figura foi explorada e criada criada até delimitada foram definidos seus contornos mas isso acabou mais ou menos por volta de 2007 a partir daí o BDA começou a dizer que a atuação de Ex-Administro nunca geraria uma responsabilidade para os corredores na melhor das hipóteses abria uma responsabilidade interna devido a problemas de organização mas seria sempre responsabilidade de gerentes e administradores e recentemente e curiosamente ao fim de um interregno de quase 10 anos o mundo do texto voltou a falar ressuscitou a responsabilidade pela descapitalização eu digo curiosamente porque se trata de uma situação muito engraçada a decisão que é de 6 de novembro de 2018 respeita a uma situação na qual um sócio era simultaneamente sócio eu vou usar a expressão portuguesa de uma sociedade por cotas e de uma sociedade anónima aliás era o único sócio de uma das sociedades era um sócio muito maioritário de outra das sociedades e o que ele fez é a sociedade anónima estava no fundo tecnicamente insolvente em risco de liquidação e o que esse sócio fez foi ele era sócio largamente maioritário na sociedade por cotas de liberar em ambas as sociedades uma operação de fusão pela qual no fundo o património da sociedade por cotas acabou por ficar praticamente todo afetado a satisfação das obrigações que seriam anteriormente as obrigações da sociedade anónima então no fundo o património daquela que era a sociedade por cotas já não foi afetada a satisfação dos seus credores porque não tiveram hipótese a satisfazer porque ele desapareceu digamos no âmbito da operação para cobrir todas as dívidas da sociedade anónima com a qual se fundiu a solução encontrada foi esta com base no abuso do direito e o o ministro voltou a falar da responsabilidade da descapitalização e eu penso que no quadro do ordenamento jurídico português a solução não tinha necessariamente de ser esta não só devido às regras vigentes em matéria de fusão no ordenamento jurídico português mas também até porque eu penso que essa deliberação de fusão poderia ela própria ser atacada inclusive conduzindo à responsabilidade do sócio que tenha formado meio-dia nessa deliberação por força da aplicação de 58 número 3 eventualmente se essa deliberação não puder ser quantificada como nula pelo menos anulável porque abusiva penso que pode caber no quadro de 58 número 1 a linha B e portanto ela poderia ser geradora da responsabilidade do sócio por esta via norma que no âmbito das sociedades por cotas no direito alemão não existe existe para as sociedades anónimas mas não existe no âmbito do direito das sociedades por cotas eu acho que já excedi o meu tempo um pouquinho vou pedir que me perdoem sobretudo ao meu colega Souto Paulo Tarso Domingos e muito obrigada por terem assistido e estou à disposição depois para a fase da discussão obrigado muito obrigado senhora professora Maria Sátima Ribeiro pela sua exposição em particular revisitando o rigor daquilo que nós advogados tantas vezes procuramos na nossa fadiga de encontrar soluções responsabilizantes que onde é que está aquele artigo onde é que está o caminho para responsabilizar quem nós bem sabemos que foi um malfeitor societário mas às vezes não sabemos bem como lá chegar e dito isto por fim mas já mais em último lugar cabe-me apresentar o senhor professor professor Paulo Tarso Domingos que é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade do Porto onde aciona disciplinas na área de Direito Comercial o senhor professor é autor de mais de 80 publicações entre monografias e artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais especialmente sobre Direito Societário destacando-se entre outros a sua colaboração no Manual de Estudos de Direito da Sociedade a participação no Código das Sociedades em comentário que já fez referência também do professor Coutinho de Abreu ou naturalmente com muita pertinência para o tema que vai apresentar a sua tese de doutoramento também publicada com o título Variações sobre o Capital Social tendo eu já tido o prazer de ser aluno do senhor professor no seminário de assinado na Universidade Católica sei bem que a experiência e conhecimento que nos transmite sobre as diferentes formas de financiamento dos sócios será muito útil a todos e por gentileza tenho agora a palavra o senhor professor Paulo Tarcemin Muito obrigado muito boa tarde a todos quero começar por agradecer à Delegação de Braga da Ordem dos Ajudados na pessoa da sua Presidenta a senhora doutora Ana Santos o amável convite para estar presente nesta conferência devo dizer que é para mim uma subida honra integrar este painel o painel desta conferência com tão ilustres juristas com quem tanto aprendi e continuo a aprender agradeço também a apresentação e as palavras do Dr. Felipe Sosquera e Alves muito simpáticas last but not least cumprimento e agradeço a presença de todos quantos se dispuseram ou dispuseram do seu fim de tarde para assistir a esta conferência ainda que por via telemark bom eu venho aqui falar-vos sobre algumas das formas de financiamento societário pelos sócios e a primeira nota que importa aqui referir é de que através de uma sociedade visam os sócios exercer em comum e com intuito lucrativo uma atividade econômica e para esse efeito é fundamental o financiamento não há sociedade sem financiamento esta é uma constatação que pela sua evidência não carece sequer de demonstração isto é as sociedades independentemente do tipo que seja adotado necessitam de meios que lhes permitam prosseguir o respectivo objeto social elas como qualquer agente econômico precisam de fundos e ou recursos para prosseguirem e desenvolverem a sua atividade agora este financiamento pode ser feito pelos sócios ou por terceiros falando-se normalmente a este propósito em financiamento através de capital próprio e financiamento através de capital alheio há de facto nesta matéria uma primeira grande divisão que importa fazer quando se analisa o financiamento societário que é aquela que distingue precisamente entre financiamento entre este capital próprio e o capital alheio uma vez que o regime e a rácio que subjazem a cada um deles são totalmente diferentes assim o que caracteriza o capital próprio também designado por capital de risco é o facto de sobre ele incidir principalmente o risco econômico do desenvolvimento da atividade societária com efeito o capital próprio só pode ser reembolsado quando a sociedade estiver em bónus isto é quando o património da sociedade permite assegurar o pagamento de todo o seu passivo por outro lado os financiadores através de capital próprio são em regra os sócios mas vamos ver que não necessariamente sempre os sócios os financiadores através de capital próprio não são titulares de um direito subjetivo de crédito que lhes permita reclamar ou exigir a devolução do financiamento que efetuar razão pela qual este tipo de financiamento não é considerado dívida ou passivo da sociedade uma vez que tal devolução está dependente não apenas da situação patrimonial societária mas ainda em regra de uma deliberação da sociedade nesse sentido há aqui relativamente ao financiamento através de capital próprio um vínculo de indisponibilidade e de permanência deste tipo de financiamento na sociedade ou seja os titulares deste tipo de financiamento em regra aos sócios não podem exigir o respectivo reembolso o caso paradigmático do financiamento através de capital próprio é efetuado é aquele que é efetuado pelos sócios a título de capital social contudo o capital próprio abrange outras formas ou categorias de financiamento como o ágio as prestações suplementares eventualmente as prestações acessórias ou as reservas é muito distinto completamente distinto o regime do financiamento através de capital alheio também designado capital de crédito este constitui dívida da sociedade que por isso se inscreve no respectivo passivo e que esta sociedade tem a obrigação de saudar isto é aquele que financia a sociedade mediante capital alheio tem o direito subjetivo a reclamar o pagamento do seu crédito em princípio de acordo com os termos contratualizados entre o terceiro financiador e a própria sociedade duas últimas notas mais sobre esta distinção fundamental no financiamento societário entre o capital próprio e o capital alheio a primeira para sublinhar que não há necessária coincidência entre esta dupla categoria de capitalização a título de capital próprio e capital alheio e aquela outra que distingue entre o financiamento realizado por sócios e por terceiros embora a regra a primeira o financiamento através de capital próprio seja efetuada por sócios e a segunda capital alheio por terceiros não sócios a segunda nota para referir que a decisão sobre o financiamento através de capitais próprios cabe em princípio aos sócios enquanto a decisão de financiamento com recurso a capitais alheios é em princípio um hábito de gestão que compete por isso por via de regra ao órgão da administração pois bem vou aqui apenas analisar o financiamento efetuado pelos sócios o qual assume uma importância fundamental na vida e no regime das sociedades importa desde logo que apresente que o financiamento efetuado dos sócios é em princípio a primeira em termos cronológicos forma de financiamento societário com efeito sendo os sócios aqueles que dão origem e impulsionam qualquer projeto societário cabe-lhes a eles proporcionar no momento da criação da empresa societária e ao longo da vida da sociedade os meios que consideram adequados para esse fim sublime-se contudo que sendo a primeira fonte de financiamento da sociedade o investimento efetuado pelos sócios não tem necessariamente constituir a principal fonte de capitalização societária não tendo eu aqui tempo para analisar todas as formas de financiamento por parte dos sócios vou aqui apenas abordar aquelas que são mais típicas e frequentes na nossa práxis societária aquelas que estão que são típicas socialmente e legalmente e que são o financiamento através de suprimentos de prestações suplementares e de prestações acessórias com efeito para além do financiamento societário através de capital social dito de forma mais rigorosa através das entradas que concorrem para a formação de capital social os sócios poderão pelas mais diversas razões preferir financiar a sociedade com recurso a outros instrumentos jurídicos nomeadamente aqueles que referi e que aqui irei abordar Comecemos então pelos suprimentos os suprimentos realizados pelos sócios estão sujeitos a um regime especial que se aproxima em muito do regime do financiamento através de capital próprio aliás costuma-se dizer que os suprimentos são quase capital próprio precisamente pelo respectivo regime ser tão próximo do regime aplicável ao financiamento através de capital próprio este regime este especial regime do contrato de suprimento que teve consagração legislativa pioneira no regime alemão das GmbH é justificado essencialmente pela obrigação que se entende recair sobre os sócios relativamente ao correto e ordenado financiamento da sociedade aos sócios incumbe proporcionar os meios necessários ao desenvolvimento do objeto social pode contudo suceder que para solucionar as necessidades de financiamento de uma sociedade os sócios em vez de o fazerem através de capital social recorram a outros instrumentos nomeadamente empréstimos conseguindo por esta via que o risco de financiamento da empresa societária se transfira para credores externos alheios à sociedade não podemos de facto esquecer que nas ditas sociedades de responsabilidade limitada nas sociedades capitais nas sociedades por cotas e anónimas não podemos esquecer que os sócios limitam a sua responsabilidade ao valor das suas entradas o máximo que eles arriam enquanto sócios poderão obviamente depois prestar garantias pessoais nomeadamente quando exercem funções gestões é isso normalmente que se cede mas enquanto sócios com a tala apenas arriscam o valor das suas entradas ou seja nestas sociedades dá-se aquilo que se costuma designar uma externalização do risco da atividade societária da atividade empresarial os sócios arriscam o valor das suas entradas mas o que excede esse valor corre por conta dos credores que concederam de terceiros que concederam o crédito à sociedade na medida em que não venham a reaver esse crédito concedido por esta razão tem-se assistido em direito comparado à consagração de um regime extremamente severo relativamente aos empréstimos efetuados pelos sócios à sociedade é a solução que entre nós seguindo o regime alemão foi legislativamente consagrada no Código das Sociedades Comerciais com a regulamentação dos suprimentos o efeito apesar de serem já muito comuns na nossa práxis societária é só com o Código das Sociedades de 1986 que os suprimentos passam a constituir um contrato legalmente típico regulado nos artigos 243 e seguintes vejamos então quais são os traços essenciais desse regime legal previsto nestas normas relativamente a esta forma de financiamento primeira nota relativa às modalidades de suprimentos de acordo com o nosso regime legal o contrato de suprimento deve revestir ou pode revestir duas modalidades pode resultar de um empréstimo dinheiro ou outra coisa fungível concedido pelo sócio à sociedade ou do diferimento do vencimento de um crédito do sócio sobre a sociedade é o que está previsto no artigo 243 em ambas as situações é necessário que o crédito tenha caráter de permanência presumindo-se que tal característica presumindo-se que existe tal característica quando seja estipulado um prazo de reembolso superior a um ano ou ainda se não tiver sido fixado um prazo de reembolso ou este tenha sido inferior a um ano quando o sócio não utilizar a faculdade de exigir o reembolso durante um ano é este caráter de permanência que justifica o especial regime dos suprimentos porquanto é esta circunstância que revela o caráter estrutural e não meramente pontual ou transitório da necessidade daquele financiamento da sociedade por parte dos sócios deve dizer-se no entanto que se trata de uma presunção ioristante isto é admite-se por um lado a prova por parte do credor social do caráter de permanência do empréstimo ainda que não haja decorrido um ano e por outra prova agora por parte do sócio de que o deferimento superior a um ano se fica a dever a circunstâncias relativas a negócios celebrados com a sociedade independentemente da qualidade de sócio é citei o disposto no artigo 243 número 4 uma segunda nota que importa sublinhar é relativa às partes do contrato de suprimento os suprimentos têm em regra como partes a sociedade e um sócio pode contudo tal não suceder desde logo porque ele a equipar ao crédito de suprimento o crédito de um terceiro sobre a sociedade que entretanto tenha sido adquirido por um sócio para esta equiparação é essencial diz o artigo 243 número 5 que no momento da aquisição do crédito pelo sócio aquele caráter de permanência em princípio superior a um ano já se verifica por outro lado porque o crédito de suprimentos pode ser autonomamente alienado como veremos seguida isto é pode ser transmitido desacompanhado da alienação da participação social para um não sócio e nesta hipótese continuará a aplicar-se o regime legal dos suprimentos ficando o terceiro que adquiriu o crédito relativamente a esse crédito igualmente sujeito ao respectivo regime legal e por último poderá suceder que o sócio ceda a sua participação social e portanto deixa de ser sócio mantendo-se no entanto como credor dos suprimentos e portanto no fim do dia como conclusão o que importa é ter presente que o regime dos suprimentos poderá afinal aplicar-se a créditos de que sejam titulares não sócios terceira nota sobre a transmissibilidade dos suprimentos o direito da sociedade relativamente à obrigação de suprimentos poderá ser transmitido para terceiros muito embora se deva considerar que a sociedade para este efeito necessita do consentimento do sócio trata-se de regime igual à transmissão do direito da sociedade relativamente a prestações acessórias a que farei referência mais à frente nada impede também que os sócios tendo realizado os suprimentos transmitam o seu direito de crédito ao reembolso desses suprimentos para terceiros independentemente da transmissão da participação social isto é que não mantendo a cota transmitam para terceiro o seu direito de crédito ao reembolso dos suprimentos de resto o sócio pode também transmitir o sócio potista pode também transmitir a sua obrigação de realizar suprimentos para um terceiro precisará no entanto para tal do consentimento da sociedade aqui não há como deixar de aplicar o regime geral da transmissão singular de dívidas previsto no artigo 595 que estabelece precisamente essa necessidade quarta nota quanto à forma de constituição uma vez que o cumprimento da obrigação de suprimentos aliás como o seu incumprimento não afeta a qualidade de sócio a qualidade de sócio nunca o sócio pode ser excluído da sociedade pelo não cumprimento dessa obrigação de suprimentos além não rodeia de especiais cautelas a constituição e realização destes suprimentos que poderão resultar de um simples acordo entre a sociedade e o sócio sem observância de qualquer forma especial artigo 243 número 6 e sem necessidade sequer de uma prévia deliberação dos sócios para esse efeito refira-se no entanto que se esta obrigação de suprimentos resultar de uma deliberação dos sócios a ela apenas ficam vinculados os sócios que a votaram conforme é expressamente estabelecido no artigo 244 número 2 que mais não é do que um corolário da regra geral prevista no artigo 86 número 2 do código das sociedades quinta nota sobre o caráter oneroso ou gratuito do contrato de suprimento os suprimentos poderão ter ao contrário vamos ver do que se serve com as prestações suprimentares poderão ter caráter gratuito ou oneroso conforme for convencionado e é por uma vez que é esta a solução que resulta do artigo 209 número 1 do código das sociedades a regra prevista para as prestações acessórias mas que é aplicável aos suprimentos por força da remissão do artigo 244 número 1 a lei não define o regime aplicável nesta matéria no silêncio do contrato nomeadamente quanto à questão de saber se os suprimentos vencem ou não juros se nada tivesse sido expressamente estabelecido ou contratualizado entre as partes ora bem o contrato de suprimento é um contrato típico o que não se lhe aplicam as regras do mútuo civil ou do mútuo mercantil não tem de resto sido defendido pelo professor Coutinho de Abreu por isso indiferentemente do mútuo e porque o regime do contrato de suprimento visa sobretudo proteger os credores sociais deve entender-se que os suprimentos só são remunerados quando tal for convencionado entre as partes e portanto no silêncio do contrato os suprimentos deve entender-se que são gratuitos e que portanto não vencem juros sexta nota sobre o regime fiscal até 2016 a realização de suprimentos por parte de qualquer sócio independentemente da participação social que fosse titular estava isenta de imposto de selo a partir de 2016 com a alteração à linha I do artigo 7 do código do imposto de selo a isenção passou a ser aplicável exclusivamente aos sócios que detenham diretamente uma participação igual ou superior a 10% de capital social e desde que esta participação permaneça na sua titularidade durante um ano por outro lado o legislador fiscal veio configurar desde 1998 a realização de suprimentos quando atinjam um determinado montante como uma manifestação de fortuna a tomar em consideração para a possibilidade de recurso à avaliação indireta dos rendimentos dos sócios com efeito se o rendimento líquido declarado pelo sócio for inferior em 30% ou mais ao rendimento padrão previsto na lei tal autorizará a administração tributária a recorrer à avaliação indireta dos rendimentos do sócio que realiza os suprimentos para efeitos de tributação e portanto eu tenho tenho preparado com isto na minha prática muitas vezes os sócios não têm cuidado realizam suprimentos sem ter um cuidado de atender que se o montante desses suprimentos exceder uma determinada fasquia que é calculada pelo rendimento declarado pelo sócio isso implicará à administração tributária presumir e indiretamente com recurso a métodos indiretos o rendimento do sócio para efeitos de tributação sétima nota relativa ao reembolso dos suprimentos se a lei não levanta dificuldades quanto à constituição dos suprimentos o mesmo já não se passa quanto ao seu reembolso para este efeito a lei estabelece agora no artigo 245 do código das sociedades um regime particularmente rigoroso que se traduz fundamentalmente no seguinte primeiro não havendo estipulação de prazo para o reembolso dos suprimentos este deve ser fixado pelo tribunal que para tanto deverá levar em conta as consequências que esse reembolso implica para a sociedade podendo designadamente determinar que o pagamento seja efetuado em prestações segundo na impossibilidade deste crédito de suprimentos justificar o pedido de insolvência também ainda terceiro no facto de em caso de insolvência da sociedade só poderem ser reembolsados os suprimentos depois de inteiramente liquidado o restante passivo da mesma os suprimentos são créditos subordinados de último grau quarto na inadmissibilidade após a insolvência da compensação de créditos da sociedade com créditos de suprimentos quinto na possibilidade de serem resolvidos a favor da massa insolvente os reembolsos de suprimentos efetuados no ano anterior à sentença declaratória da insolvência é o que resulta do artigo 245 número 5 e também do artigo 121 número 1 a linha I do CIR que consagra esta uma circunstância em que se permite em que é fundamento para a resolução incondicional do pagamento desses suprimentos e finalmente sexta e última característica deste regime relativo ao reembolso de suprimentos a nulidade das garantias reais prestadas pela sociedade relativas a obrigação a esta obrigações de reembolso de suprimentos conforme está previsto no artigo 245 número 6 permitam-me aqui ainda sublinhar que no código não se estabeleceu como chegou a ser proposto por Raul Ventura nos trabalhos preparatórios que os suprimentos só pudessem ser reembolsados quando a situação líquida da sociedade não fosse ou não se tornasse inferior por virtude desse reembolso ao capital social ou seja é possível hoje efetuar o pagamento de suprimentos ainda que tal implique que a situação líquida que o capital próprio da sociedade desça abaixo do capital social oitava e última nota relativa ao regime de suprimentos é referente à questão de saber se este regime é aplicável analogicamente às sociedades anónimas o regime de contrato de suprimento está efetivamente previsto apenas para as sociedades por cotas nos referidos artigos 243 e seguintes pelo que se levanta a questão da sua aplicação analógica a outros tipos sociais a questão tem sido colocada sobretudo relativamente às sociedades anónimas ou pelo menos se este regime se deve considerar aplicável a certos acionistas das sociedades anónimas nomeadamente acionistas empresários ou detentores de uma participação social qualificada nomeadamente como está legislativamente previsto na Alemanha que consagra a aplicação deste regime a quem detivera mais de 10% do capital social de resto esta foi uma solução que já foi perfilhada entre nós pelo Supremo Tribunal de Justiça Devo dizer já o escrevi que me parece que este regime dos suprimentos que está previsto para as sociedades por cotas não pode ser aplicado de preceito às sociedades anónimas haverá também para este efeito que fazer apelo à clássica distinção entre o acionista investidor que afastado do poder e controle da vida da empresa pretende fundamentalmente arrecadar os dividendos distribuídos e o acionista empresário que tem o controle e a direção efetiva da atividade da empresa Ora, seria exagerado e irrazoável e portanto contrário ao direito que na eventualidade de um sócio investidor no limite titular de uma única ação de uma sociedade anónima se este sócio emprestasse uma determinada quantia a essa sociedade anónima por prazo superior a um ano que ele ficasse sujeito ao regime extremamente penalizador do contrato de suprimento parece-me por isso que tal regime deverá ser aplicado nas sociedades anónimas exclusivamente aos acionistas empresários que diferentemente dos acionistas investidores têm outras responsabilidades e interesses quanto ao destino e gestão da empresa e este acionista investidor pode ter menos de 10% pode ter mais de 10% o que importa é saber se ele de facto tem ou não uma participação ativa na gestão da empresa bom passemos então agora a análise do regime das prestações suplementares uma outra forma de financiamento da sociedade por parte dos sócios são as prestações suplementares também muito frequentemente designadas como prestações suplementares de capital também estas tiveram embora a designação da lei seja apenas prestações suplementares também estas tiveram origem no direito alemão das GMPRA portanto o tipo societário correspondente às nossas sociedades por cotas e também elas têm um regime legal tipificado que está entre nós previsto nos artigos 210 a 213 do Código das Sociedades trata-se de um meio de financiamento privativo das sociedades por cotas o qual se aproxima em alguns aspectos do regime das entradas embora com ele e com estas entradas não se confundem a preferência dos sócios pelo financiamento societário através deste instrumento prender-se-á normalmente com duas ordens de razões por um lado por se tratar de um procedimento mais ágil e com custos inferiores relativamente a um aumento de capital social e por outro lado será porventura esta a razão principal pela maior facilidade na restituição destes recursos que sejam concedidos aos sócios através ou com esta qualificação de prestações suplementares vejamos os traços essenciais do regime deste tipo de financiamento são fundamentalmente três os aspectos caracterizadores deste meio de financiamento primeiro as prestações suplementares têm de estar contratualmente previstas têm de estar previstas nos estatutos para que possam ser exigidas aos sócios artigo 210 número 1 se se tratar de uma alteração superveniente do contrato que introduz a obrigação de prestações suplementares elas não poderão ser exigidas aos sócios que não tiverem votado tal deliberação conforme decorre da regra do artigo 86 número 2 segundo estas prestações suplementares têm necessariamente obrigatoriamente por objeto dinheiro e terceiro elas têm obrigatoriamente também de ser gratuitas nunca poderão ser remuneradas nunca poderão vencer juros e portanto qualquer cláusula em contrário será nula por violação de norma legal imperativa a previsão contratual relativa às prestações suplementares deve fixar os elementos essenciais desta obrigação que são três o montante máximo das prestações suplementares os sócios sujeitos passivos de tal obrigação sendo que se nada se estabelecer este propósito serão todos os sócios que ficam sujeitos a esta obrigação e o montante ou o critério de determinação do montante da prestação suplementar a que cada sócio está sujeito e está obrigado a realizar se nada se disser a obrigação de cada sócio será proporcional à cota de cada um em todo caso só a falta da indicação do montante global das prestações suplementares é que determina a anulidade da cláusula que consagra esta forma de financiamento uma vez que os outros dois requisitos são supletivamente supridos na lei como artigo 210 número 4 relativamente à exigibilidade das prestações suplementares é importante ter presente que a autorização estatutária é necessária mas não suficiente para que elas possam ser exigidas aos sócios uma vez que é sempre precisa ainda uma deliberação dos sócios para esse efeito soblimo-se contudo que não podendo ser exigidas aos sócios prestações suplementares caso essa possibilidade não esteja estatutariamente prevista nada impedirá no entanto que um ou mais sócios as possam voluntariamente realizar quanto à questão da transmissibilidade das prestações suplementares o código da sociedade expressamente determina a proibição da transmissão do direito de crédito da sociedade para terceiros já quanto à transmissão da correspetiva obrigação do sócio de realização de prestações suplementares sendo ela elemento da participação social a transmissão desta a transmissão da participação da cota implicará também em princípio a transmissão daquela obrigação mas já não será possível a transmissão autónoma isto é separada da participação social desta obrigação do sócio de realizar prestações suplementares se isso fosse possível estaria encontrada a forma de o sócio se desvincular facilmente de tal obrigação não há agora no entanto qualquer impedimento à transmissibilidade do crédito do concreto crédito do sócio relativamente ao reembolso da prestação já realizada mesmo quando desacompanhada da participação social isto é o sócio se não pode transmitir ou melhor dito pela positiva isto o sócio pode transmitir a participação social sem o crédito relativo ao reembolso das prestações suplementares e vice-versa pode também transmitir esse crédito para terceiro sem transmitir a cota e a participação social quanto ao incumprimento e ao cumprimento das prestações suplementares o regime aproxima-se em aspectos importantes do regime das entradas nomeadamente quanto à impossibilidade de invocação da compensação para extinguir esta obrigação de sócio e quanto à proibição da sociedade desonerar o sócio desta obrigação está essa proibição prevista no artigo 212 número 3 convém aqui referir que esta proibição só existirá portanto da exoneração desta obrigação de prestações suplementares só existirá enquanto se mantiver a cláusula contratual que permite exigir estas prestações suplementares aos sócios nada obsta no entanto a que os sócios deliberem suprimir tal cláusula e consequentemente eliminem a possibilidade de ser exigidas esta forma de financiamento finalmente e por último o incumprimento da obrigação de prestação suplementar ao contrário do que se sucede com os suprimentos poderá determinar a exclusão do cotista da sociedade ou seja tendo sido deliberada a exigência da prestação suplementar e caso a mesma não seja paga poderá o sócio faltoso ficar sujeito à exclusão do grêmio social como se sucede com o sócio que não cumpre com a sua obrigação de entrada relativamente relativamente ao reembolso das prestações suplementares a lei prescreve agora vários requisitos que têm de ser observados para que tal reembolso seja possível assim primeiro a restituição da prestação suplementar depende sempre de uma deliberação dos sócios segundo as prestações suplementares de capital só podem ser devolvidas ao sócio que tenha a sua cota integralmente liberada e terceiro terceiro não não é o último requisito as prestações suplementares nunca podem ser restituídas depois de declarada a insolvência da sociedade quarto a restituição das prestações suplementares não pode pôr nunca em causa o princípio da intangibilidade do capital social e agora sim finalmente a restituição das prestações suplementares terá de observar o princípio da igualdade de tratamento uma última nota para referir a inaplicabilidade deste regime das prestações suplementares às sociedades anónimas tal como se sucede com os suprimentos também as prestações suplementares estão exclusivamente previstas e reguladas para as sociedades por cotas pelo que se coloca a questão de saber se este regime pode ser aplicável analogicamente às sociedades anónimas a maioria da nossa doutrina que se tem de pronunciar sobre esta matéria tem entendido e parece-me que bem que este é um meio de financiamento privativo das sociedades por cotas e que portanto não se pode estender às sociedades anónimas em todo o caso para as sociedades anónimas é possível alcançar um resultado próximo das prestações suplementares através das prestações acessórias de caráter pecuniário que irei agora abordar de seguida bom sobre as prestações acessórias e muito rapidamente porque estou já a ultrapassar o meu tempo mas dar-lhes muito brevemente três ou quatro notas sobre o regime agora das prestações acessórias o financiamento por parte dos sócios pode efetivamente ser ainda enquadrado no âmbito das prestações acessórias as quais estão expressamente previstas no nosso ordenamento jurídico e cujo regime está contido no artigo 209 para as sociedades por cotas e no artigo 287 para as sociedades anónimas a razão originária que justificou o regime das prestações acessórias foi a de permitir impor aos sócios outras obrigações para além da obrigação de entrada em especial obrigações de natureza não pecuniária o regime da lei portuguesa uma vez mais inspirado no direito alemão é no entanto como veremos extremamente frugal e bem mais suave que o regime previsto para as prestações suplementares assim quanto ao objeto o objeto das obrigações acessórias pode entre nós ter natureza pecuniária ou não pecuniária como resulta expressamente do artigo 209 número 13 e 287 número 3 podendo ser da mais variada ordem pode ser uma obrigação de fornecimento de bens à sociedade uma obrigação de compra de bens à sociedade uma obrigação de prestação de serviços de prestação de garantia de dívida de dívidas à sociedade de cessão de créditos ou do gozo de bens à sociedade uma obrigação de exercício de atividade de gerente ou administrador uma obrigação de não concorrência com a atividade da sociedade etc etc portanto não há aqui qualquer limitação quanto ao objeto que pode constituir esta prestação acessória do cotista ou do acionista o nosso código permitiu pois ao contrário do que se serve noutros ordenamentos jurídicos nomeadamente no alemão permitiu expressamente que as prestações acessórias possam ter natureza pecuniária o que origina uma duplicação de regimes nas sociedades por cotas com o regime das prestações suplementares com as inerentes dificuldades que daí podem decorrer esta solução faz de facto com que nas sociedades por cotas haja uma clara zona de sobreposição entre as prestações acessórias de natureza pecuniária e as prestações suplementares de capital permitindo aos cotistas se assim pretenderem fugir ao regime mais gravoso nomeadamente quanto ao reembolso dessa forma de financiamento previsto para as prestações suplementares bastará que os cotistas qualifiquem as suas prestações de natureza pecuniária como abrigações acessórias e não como prestações suplementares quanto aos traços essenciais desta figura e também muito rapidamente quero terminar quanto aos traços essenciais as prestações acessórias devem estar expressamente previstas no pacto seja no pacto originário seja no pacto alterado supervenientemente sendo que neste caso mais uma vez a prestação apenas será exigível dos sócios que votaram a alteração dos estatutos nos termos do artigo 86 número 2 o pacto deve também fixar os elementos essenciais da obrigação nos termos 209 número 1 e 187 número 1 nomeadamente os sujeitos passivos da obrigação todos ou alguns sócios e o conteúdo o respectivo objeto desta prestação se estes elementos essenciais não estiverem fixados no pacto a cláusula contratual é nula por violação de norma ilegal imperativa nos termos do artigo 294 do Código Civil quanto ao caráter oneroso ou gratuito das prestações acessórias o pacto tem também que estabelecer expressamente se estas prestações são onerosas ou gratuitas mais uma vez se esta matéria não é o resultado do pacto expressa-o implicitamente a cláusula será nula sendo onerosa a contraprestação pode ser paga independentemente da existência de lucros de exercício mas não pode exceder o valor da prestação respectiva é este o regime expressamente previsto apenas para as sociedades anónimas na parte final do número 3 do artigo 209 mas é a solução que se deve considerar aplicável analogicamente também às sociedades por cotas apesar da indesistência de uma norma legal expressa para este tipo societário sobre a exigibilidade das prestações acessórias para que estas prestações acessórias possam ser exigíveis aos sócios é necessário que os seus elementos essenciais conforme referi estejam contratualmente previstos é na verdade fundamental que os sócios saibam com algum grau de certeza e previsibilidade quais são as obrigações que podem ser chamados a cumprir se todos estes elementos da obrigação estiverem contratualmente previstos caberá à administração da sociedade exigir o respectivo cumprimento nada impede porém que se estabeleça que a exigibilidade das prestações acessórias ficará dependente de uma deliberação dos sócios e não possa resultar apenas dessa decisão da administração de todo modo ainda que não haja uma cláusula contratual a prever as prestações acessórias a sua realização poderá resultar de uma deliberação dos sócios caso em que a tal deliberação apenas vinculará aqueles que a tenham votado favoravelmente nada impedirá também que na ausência de cláusula contratual os sócios possam voluntariamente realizar estas prestações acessórias finalmente e termino uma última nota sobre a transmissibilidade das prestações acessórias se as prestações acessórias tiverem caráter não pecuniário o direito da sociedade é intransmissível conforme resulta expressamente do artigo 209 número 2 e 287 número 2 a contrário parece resultar igualmente destas normas que se as obrigações acessórias tiverem por objeto dinheiro esse direito da sociedade poderá ser por ela livremente transmitida por um terceiro a verdade é que para o sócio não é indiferente quem lhe pode exigir o pagamento daquelas prestações e sobretudo quem fica com a obrigação de lhe restituir o que prestou quando for esse o caso esta característica aproxima de resto a situação esta situação de uma cessão da posição contratual entendo por isso com outros autores que a cedência do crédito da sociedade relativa a prestações acessórias pecuniárias se deve aplicar o regime da cessão da posição contratual sendo portanto necessário para o efeito consentimento do sócio quanto à transmissão das correspondentes obrigações acessórias por parte agora dos sócios sendo elas elementos das participações sociais a transmissão destas das participações sociais implica em princípio a transmissão daquelas a menos que elas tenham caráter infungível já quanto ao direito do sócio ao reembolso das prestações acessórias esse direito é autonomamente transmissível isto é pode ser transmitido independentemente da participação social é tudo peço desculpa por ter excedido o tempo que me tinha sido concedido muito obrigado pela vossa atenção ficarei agora à disposição para quaisquer questões muito obrigado muito obrigado senhor professor ao Tarso Ninhos por enfim de forma completa correr o registro de códigos das cedades sobretudo relativo às formas de financiamento alternativo para a alternativa intensa à entrada dito capital eu exultaria a audiência e os nossos colegas a colocar algumas questões na caixa de texto na verdade eu já vi que há duas questões neste momento há inclusive uma mão no ar que talvez se pudesse reconverter da doutora eugênia a doutora eugênia em pergunta por escrito eu enfim enquanto fazemos este pequeno compasso de espera para reflexão e digitação não posso deixar de dizer que considero que tem sido uma conferência muito completa muito interessante eu retivo como particular interesse a referência do professor Menezes para ler a anglo-saxonização do direito das sociedades não é verdade e foi nesse contexto aliás que em jeito provocatório antes da intervenção do professor Coutinho de Abreu a sociedade da nação dos sócios porque talvez não talvez eu seja não sei digo eu progressivamente menos ou melhor ou seja para recolher os benefícios da sua atividade e não para interferir na sua gestão o que decorre muito do regime dos artigos 259 e 409 portanto reserva-se sobretudo um papel intenso em sede de controle ou promoção da responsabilidade da má gestão e aí é uma perspectiva muito anglo-saxónica de jeito de deixar andar enquanto é dinheiro e se correr mal vamos atrás do culpado logo se vê parece até tendência até fazendo referência a esse artigo 19 da diretiva da restruturação sem dúvida e diria ainda que neste particular mais importante se torna revisitar os regimes de responsabilização chamemos-nos de malfeitor societário seja qual seja a sua qualidade é pena que a anglo-saxonização do direito societário de facto não se estenda ao financiamento das sociedades comerciais portuguesas no que está já a abundância de capital não é verdade e daí também penso que o progressivo iria desuso do financiamento por dívida bancária por força enfim também assinalada queda do benefício da responsabilidade limitada os sócios os direitos progressivamente mais tendo de garantir as dívidas societárias e até tendências do direito fiscal na verdade o financiamento por dívida é progressivamente menos vantajoso do que era anteriormente por comparação com o regime por capitais próprios e o que leva é que estes se renovem como atrativos e penso qualquer praticante da área deve de facto a cautelar o domínio da matéria eu vejo aqui o nosso chat o doutor David Rodrigues vai sugerindo questões é o nosso participante que se questiona ao doutor Coutinho de Abreu se é certo que o objeto social não limita à capacidade jurídica da sociedade por vezes a lei impõe às sociedades certo objeto e quando assim é se se deve considerar que atua dentro dos poderes que a lei lhe confere o administrador que praticados não compreendidos no objeto social pensa-se em particular nas SGPS é aqui a questão que é colocada e eu deixaria talvez o professor Coutinho de Abreu dirigir a resposta à mesma ou seja em suma se impondo a lei à sociedade de certo objeto o caso da SGPS deve considerar-se que atua dentro dos poderes que a lei lhe confere o administrador que pratica atos não compreendidos no objeto social Muito bem obrigado Vamos lá ver não tenho agora presente o quadro das SGPS claro que há as puras e as impuras que para além da gestão de participações sociais podem ter outro objeto mas se forem se forem só de SGPS puras ou generalizando generalizando se houver leis que atribuam um objeto específico a determinadas sociedades ou talvez ainda mais ou consequentemente ou a contrário que proíbam determinado objeto à generalidade das sociedades dir-se há o problema aí não é não é só de ultrapassagem do objeto poderá ser ultrapassagem da própria capacidade jurídica evidentemente evidentemente que também não atua vinculativamente em nome de uma sociedade quem pratica atos em nome dela que não estão dentro da capacidade da mesma ora bem o grande critério para delimitar a capacidade está exatamente no fim lucrativo enfim penso que se há ainda a tese dominante ia melhor não é mas o artigo 6º do código das sociedades diz também que a capacidade de compreender os direitos e obrigações necessários ao comunismo à produção do fim exceptuados aqueles que sejam vedados por lei ou sejam isso tal ora bem portanto se uma determinada sociedade comum não pode praticar por exemplo atos bancários evidentemente se os praticar a administração está a atuar sem poderes e portanto não vincula a sociedade e mais e porventura esses atos serão até nulos não é? é isso que em tese geral eu posso avançar agora Muito obrigado senhor professor nós temos duas questões dirigidas à senhora professora Maria de Fátima Ribeiro eu até uma vez que a senhora professora creio que também consegue visualizar as mesmas só os palestrantes é que visualizam as questões isso para responder também à questão colocada no vato de papo da doutora Liliana Gaspar eu sugeria que assim até poderá gerir as suas posições se as quer ler e proceder à resposta professora tenha a vontade Coloco aqui uma questão o sr. David Rodrigues quem cumprimento boa tarde obrigada pelas questões e coloco a primeira questão dado o regime do capital social livre para as cidades por cotas fará sentido falar em desconsideração por subcapitalização material originária quanto a esta sociedade para bem eu aqui entendo que não mas por exemplo o meu colega sou professor Paulo Tarsomings com boas razões tenho opinião diferente da minha e muito fundadamente eu vou dar aqui o meu ponto de vista não é a minha resposta eu entendo que não por várias razões mas também nomeadamente porque no nosso ordenamento jurídico não se exige ao sócio uma obrigação de capitalização adequada e portanto não me parece e aliás isso parece a meu ver isso geraria uma enorme insegurança jurídica mais uma vez e levaria até a uma certa contraordenação perdão contradição jurídica ou seja o legislador daria com uma mão uma possibilidade que o julgador depois poderia retirar com a outra portanto hoje em dia nós para constituirmos uma sociedade por cotas basicamente temos de ter uma ideia temos de acreditar num determinado projeto mas não temos de investir nisso mas também nunca tivemos na verdade porque mesmo quando o capital social mineiro era 5 mil euros o que é isso para um projeto por exemplo um grande empreendimento hoteléico portanto nunca houve uma obrigação e em nenhum ordenamento jurídico existe uma obrigação de adequação do capital social ao objeto social isto sempre se disse inclusive na doutrina portuguesa por exemplo Raul Ventura escrevia com alguma graça que constituir uma sociedade por cotas é sempre uma confissão de esperança de crédito que usava exatamente esta expressão e é quer dizer os sócios vão para o mercado à espera de crédito obviamente como também aqui já foi dito nestas conferências o mercado exige garantias portanto normalmente sobretudo aqueles chamados credores fortes não vão conceder crédito sem essas garantias mas ficam carecidos de proteção aquilo que vamos chamar de credores fracos eu não vou agora estar a desenvolver aqui isto mas enfim serão aqueles que não estão em situação de poder negociar essas garantias para simplificar e então nesses casos aquilo que eu refendo é que se trata sobretudo essencialmente de uma responsabilidade de gerentes e administradores cabe-lhes a eles porque são mandatados para esse efeito avaliar se existe alguma adequação entre os meios e os fins não havendo a possibilidade de prosseguir os fins com aqueles meios eles devem devolver a palavra aos sócios que não já foi aqui dito e se os sócios nada fazem obviamente eles têm a obrigação de assim que a sociedade entre a insolvência e nesses casos isso é muito rápido apresentar a sociedade à insolvência sob pena de responsabilidade como é óbvio não afasta a responsabilidade por exemplo do sócio controlador nestas situações já falei dela a aplicação do artigo 33 respondendo agora à pergunta que segue é do mesmo autor quanto à desconsideração se avaltarmos aquela ideia do abuso do direito e de se tratar de um abuso e invocação de um ofício de responsabilidade limitada seremos perante uma responsabilidade contratual ou extra-contratual a meu ver não se trata de uma coisa nem de outra eu chamar-lhe a responsabilidade patrimonial ou seja o património dos sócios nesse caso vai responder pelas dívidas da sociedade no fundo como se as dívidas fossem também desses sócios ou fossem desses sócios portanto eu chamar-lhe a responsabilidade patrimonial e não contratual ou extra-contratual mas a verdade é que alguma da doutrina da desconsideração da oportunidade jurídica fala em responsabilidade pelo ilícito da utilização abusiva da pessoa coletiva e se formos por aí então estaria em causa de uma responsabilidade eu diria eventualmente extra-contratual porque porque à partida nada liga contratualmente o sócio àquele credor que quer ser ressarcido embora obviamente possa responder que estamos a desconsiderar a personalidade jurídica e aquela pessoa coletiva na verdade é como se não existisse as relações estabelecidas entre a pessoa coletiva e o credor podem ser consideradas na verdade relações estabelecidas entre o sócio mas isso parece-me francamente recuscado e portanto eu iria para a responsabilidade contratual nesse caso mas a meu ver trata-se uma responsabilidade patrimonial obrigada muito obrigado senhora professora eu devido obrigos também pela questão colocada eu insistiria na exortação a mais alguma questão ou não no entretanto e também para equilibrar o peso da balança faço eu uma para o professor Paulo Tarso se tiver com disponibilidade para ela muito simples senhora professora a doutrina debate nomeadamente relativamente às prestações suplementares se elas podem ser exigidas sem previsão prévia no contrato social mas através de uma deliberação em que por exemplo o sócio interessado ou um sócio afetado vote favoravelmente ou seja em vez de se acudir à alteração do contrato social para realizar as prestações suplementares às vezes com alguma urgência porque é preciso aqui um financiamento bancário é melhorar o balanço qualquer coisa se é possível proceder às mesmas questionaria eu a relação do debate na sua opinião sem a prévia indicação estatutária Obrigado um clássico eu diria eu já respondi embora muito brevemente na minha exposição mas já agora deixo-me só também o benefício do debate e provocar a professora Maria de Fátima Ribeira sobre 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 esta questão que foi colocada pelo doutor David que é de facto com esta com o capital a eliminação entre aspas do capital social mínimo porque não foi eliminado o capital social mínimo para as sociedades por cotas passou a ser um capital social livre há um capital mínimo agora variável que é de um euro por sócio e por cabeça portanto por vezes diz-se que as sociedades passam a ter um capital social mínimo de um euro errado eu por exemplo aos meus alunos digo que isso é profundamente errado porque se a sociedade tiver de sete sócios o capital social mínimo são sete euros e portanto varia hoje em função do número de sócios sendo o mínimo de um euro por cabeça por sócio e por cotista mas só para lhe dizer que para mim e de facto temos aqui uma discordância já muitas vezes quando disse a professora Fátima falamos sobre isto esta eliminação e a eliminação vai entrar depois do capital social mínimo ou passar a ser que é a epígrafe do artigo um capital social livre vem para mim fundamentar e tornar ainda mais haver tornar mais substancial o fundamento para a desconsideração para a desconsideração relativamente à subcapitalização manifesta isto é antigamente diz-se bom a lei exige 5 mil euros para eu constituir uma sociedade e portanto eu cumpro os 5 mil euros e portanto ninguém me pode dizer que eu não cumpri o que a lei me exigia e portanto como é que me podem agora me dizer que eu porque estava a querer explorar uma fábrica de automóveis tinha que investir mais que 5 mil euros quando a lei só me exige 5 mil euros e portanto este era o argumento e é o argumento também que pondera muito na posição da professora Fátima Ribeiro é que de facto não há nenhuma exigência legal expressa da adequação do financiamento ao objeto social ora o que eu acho é que com esta mudança de paradigma o legislador agora veio dizer não veio dizer que tem que investir 5 mil euros veio dizer invista o que quiser diz isto invista o que quiser no mínimo de um euro portanto o euro é depois só para efeitos meramente organizacionais porque não há nenhum projeto societário que subsista com o investimento de apenas um euro pelos sócios e portanto o que o legislador veio dizer é invistam o que quiser não o diz mas digo eu está implícito e vai depois isso muito depender da aplicação judiciária que venha a ser feita pelos tribunais desta regra não o diz mas eu acho que se pode ler ali implicitamente isto com quanto seja suficiente para o projeto não é com quanto seja suficiente porque isso é uma coisa diferente com quanto seja manifestamente com quanto não seja manifestamente insuficiente para o desenvolvimento desse projeto societário isto é o que o legislador diz é dar liberdade aos agentes económicos dar liberdade aos sócios para investirem o que quiserem mas como sabem o revés da liberdade é a responsabilidade dizendo-lhes está bem vamos lá ver eu não quero tomar aqui muito tempo mas como sabem isto é um tema da minha predileção e portanto não há é impossível fixar em termos gerais e abstratos um valor mínimo de investimento para todos os projetos societários e para todos os tipos sociais é ridículo pensar-se que é o legislador que diz que 5 mil euros ou 50 mil euros como diz para as sociedades anónimas é o investimento necessário e adequado não 50 mil euros pode ser excessivo absolutamente excessivo para certos projetos societários uma pequena tabacaria e pode ser ridiculamente pequeno para outros projetos uma fábrica de automóveis pois a lei estabelece sempre o mesmo valor então não faz sentido são os sócios não é o legislador que deve fixar o financiamento a necessidade de financiamento são os sócios e eles chamam sempre aqui à colação o exemplo do Facebook o Facebook foi constituído com mil dólares de capital 700 euros é hoje o gigante que é e portanto o Facebook não podia ter sido constituído quando o foi hoje já seria possível como uma sociedade por cotas em Portugal só se exige de facto um euro por cabeça mas não podia ser porque na altura exigiam-se 5 mil euros o Zuckerberg não tinha teve que recorrer lá ao sócio brasileiro e portanto o que o legislador e portanto eu termino dizendo isto o que o legislador veio dizer na leitura que eu faço mas vai depender obviamente depois da aplicação por parte dos tribunais é dizer vocês são livres de investir em o que quiserem eu não estou a dizer quanto devem investir invistam o que quiserem tenham no entanto presente se isso for manifestamente insuficiente tem que ser esse o critério manifestamente insuficiente vocês criaram uma sociedade apenas para criar dívidas aí no mercado e portanto há aí essa utilização abusiva também do instituto quando isso for manifestamente insuficiente então vocês vão responder pessoalmente pelas dívidas que constituíram com a sociedade e portanto para mim esta esta eliminação do capital social mínimo ou melhor a consagração do capital social livre para as sociedades por cotas torna mais fácil a desconsideração da personalidade jurídica ou enfim levantar o velho da personalidade jurídica e portanto chegar aos sócios quando haja de facto essa desadequação manifesta entre o financiamento e o objeto e agora a sua questão doutor Filipe que tem a ver com sim eu não tenho dúvidas nenhumas aliás isso tem sido assim parece-me pacífico com em todos os autores que se têm debruçado sobre esta matéria e também na nossa jurisprudência o que a lei diz é que as prestações para serem exigidas para serem exigidas exigidas a norma legal dependem de estipulação contratual para que eu para que eu sociedade possa ir ao sócio e diga pague isso tem que estar contratualmente previsto agora nada impede e não precisa de haver se quer uma deliberação dos sócios nada impede que um sócio voluntariamente por si preste essas faça essas prestações suplementares ou essas prestações acessórias de natureza pecuniária nas sociedades anónimas nomeadamente quando for necessário compor o balanço portanto nada impede que haja essa realização voluntária se isso resultar de uma deliberação a regra aí também é clara do artigo 86 número 2 nunca pode este acréscimo de obrigações para os sócios nunca pode valer para os sócios que não votar uma deliberação portanto se houver uma deliberação até tomada por 90% dos votos correspondentes ao capital social no sentido de os sócios agora terem que realizar prestações suplementares de X até introduzindo essa cláusula no contrato essa obrigação não vale não vincula aqueles que não a tenham votado e portanto parece-me que aí hoje enfim o regime é pacífico pacífico e claro muito bem muito obrigado pela sua questão nós temos ainda uma última questão que foi colocada novamente pelo doutor David Rodríguez sendo a subcapitalização e é ao professor Paulo Tarso novamente sendo a subcapitalização supervivente e resultando de uma alteração ao aumento do objeto social se deverão responsabilizar-se também os sócios não votaram a favor da deliberação da alteração do objeto isso até é mais para a professora Maria Fátima Ribeiro mas depois se calhar faço-lhe a palavra mas tal como eu vejo eu penso também a professora Maria Fátima Ribeiro se formos para o fundamento da subcapitalização a responsabilidade teremos responsabilidade civil aquilo e Ana temos aqui ou não só mas aqui seria talvez a Aquiliana tem que estar preenchidos todos os requisitos e um dos requisitos é a culpa e portanto aqueles que não tenham contribuído culposamente para esta situação não podem ser responsabilizados e portanto mas não sei se a professora Maria de Fátima Ribeiro quer aqui também acrescentar algo Obrigada pela devolução da palavra eu gostava só de informar a assistência que isto dava para toda a noite mas nós sabemos que as pessoas querem jantar nós de facto aqui não temos não encontramos um consenso parece-me obviamente que em nenhuma dessas situações o sócio responde e portanto aquilo que responderia ao Sr. David Rodrigues é o seguinte essa responsabilidade será obviamente dos gerentes ou administradores que cumprindo essa deliberação alarguem o âmbito do objeto da sociedade não dispondo de meios para satisfação dos geradores e portanto correndo riscos absolutamente desproporcionados no exercício dessa atividade como eu já expliquei devem solicitar aos sócios meios de financiamento e se eles se recusarem a trazê-los à sociedade cabe-lhes tão brevemente quanto possível apresentar a sociedade à insolvência assim que ela se torne insolvente e isso vai acontecer rapidamente e portanto para mim essa é uma responsabilidade de gerentes e administradores quando muito poderia responsabilizar um sócio controlador um sócio controlador se efetivamente o gerente ou administrador tivesse atuado desta forma com o receio por exemplo de ser demitido por esse sócio controlador nos termos de 83 número 4 ou obedecendo uma deliberação que se lhe impunha porque o 259 como já foi aqui o pessoal que eu tinha de abreu estabelece que nas geradas por cotas de facto o sócio pode interferir a matéria de gestão em determinados moldes e nos termos do 83 número 1 ou número 3 esse sócio ou eventualmente um ou mais sócios poderia ser responsabilizado sem falar de sócios controladores o sócio poderia ser responsável como sócio controlador mas para mim isso é responsabilidade de gerentes e administradores porque gerir é isso isso é que é gerir é o cerne a atividade de gestão como digo se os deixarem nós vamos ficar daqui toda a noite e ainda por cima não estamos à volta de uma mesa como costumo dizer só estou a faltar domingos e assim também nem sabe tão bem portanto eu vou parar por aqui muito obrigada eu penso que é uma discussão que podemos dizer tem sempre cenas do próximo episódio de uma mesa futura possivelmente muito bem eu creio que continuando a manifestar enfim ter-se a esgotar o apetite por mais questões da nossa audiência e eu penso que está na hora de dar uma palavra de agradecimento a todos pela presença pela atenção pela participação em especial naturalmente aos nossos oradores e palestrantes e também à delegação para a ordem dos advogados na pessoa da senhora doutora Ana Santos pela oportunidade e pela organização da iniciativa enfim não teria sido fácil fazer isto presencialmente estou seguro haja uma oportunidade de dizer isto numa rede social minha haja coisas boas que permaneçam por causa deste ano e meio que temos vivido destes novos hábitos do Covid eu daria por concluída também então aqui a minha participação agradecendo mais uma vez a vossa atenção e devolveria a palavra à doutora Isabel Paira assim sempre para o encerramento muito obrigado muito obrigado senhor doutor eu fiquei de facto responsável por esta tarefa de encerrar esta primeira conferência organizada pela delegação de Braga da ordem dos advogados neste início de ano judicial muito não tenho a dizer fixei e guardei para mim uma frase que a doutora Ana disse no início que foi vamos ouvir algum dos melhores especialistas de direito das sociedades e penso que isso ficou muito claro até quem os colegas que não trabalham muito com direito das sociedades penso que ficaram aqui bastante esclarecidos quanto às questões abordadas seus doutores ao seu doutor António Menenses Cordeiro que já não está aqui conosco na conferência mas ficam os meus agradecimentos e da delegação à sua doutora Maria de Fátima Ribeiro ao seu doutor Jorge Coutinho de Abreu e ao seu doutor Paulo Tardo Domingos muito obrigada por estes esclarecimentos que foram na minha opinião essenciais para quem trabalha e quem não trabalha com direito das sociedades agradeço ainda a excelente participação e moderação do nosso ilustre colega da comarca o doutor Filipe Siqueira Alves e por último mas não menos importante porque é muito importante a todos os colegas que nos acompanharam esta tarde e que ficaram conosco a ouvir os seus doutores e portanto fica assim encerrada mais uma atividade organizada pela Delegação de Braga da Ordem dos Advogados muito obrigada a todos novamente muito obrigada senhores doutores muito obrigada muito obrigada muito obrigada muito obrigada até breve obrigada 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 Obrigado.